Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Convidados da reunião. A presidência convida a tomar assento à mesa, que será feita de representando a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elisabeth Juca e Melo Giacomedi, Ana Carolina Gusmão da Costa, superintendente de participação e diálogos sociais. E também a senhora Eliane Quaresma Caldeira de Araújo, coordenadora da política da criança e do adolescente da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Representando o secretário de Estado de Saúde, senhor Fábio Bacheretti Vitor, senhora Mônica Farina Neves Santos. Representando o secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança, convido a senhora Ana Paula Valadão Ferreira, superintendente do Observatório de Segurança Pública. Convido também, doutora Paola Domingos Botelho Reis de Nazaré, promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Convido também, senhor Edson de Oliveira Cunha, presidente do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Convidamos também, senhor Carlos Guilherme da Cruz, presidente do Fórum Mineiro de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas Gerais. Presente também conosco, senhora Luzia Rodrigues Passos, coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Caraí. Convidamos também, um dos proponentes dessa nossa audiência, senhor Moisés Barbosa Ferreira Costa, coordenador do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais, coordenador da ação Circo Belou. E também a senhora Helen Cristine Freitas Machado, representante adolescente, comitê de participação de adolescentes do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Antes de passar a palavra aos nossos convidados e aos senhores deputados que nos acompanham presencialmente e também virtualmente, quero registrar aqui a presença do deputado Mauro Tramonte, que nos acompanha remotamente e quero fazer aqui a justificação da nossa solicitação de audiência. Essa audiência foi construída com a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, uma frente que tem como coordenadores aqui na Assembleia eu, doutor Jean Freire, presente aqui conosco, deputada Laura Serrano, e que é uma frente constituída de muitas entidades, muitas instituições, agentes sociais que estão voltados na luta, na defesa das crianças e adolescentes. O dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituídos pela Lei Federal nº 9.970, de 2000, é uma conquista que demarca a luta pelos direitos humanos, pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e que já alcançou muitos municípios em nosso país. Esse dia foi escolhido porque, em 18 de maio de 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, um crime bárbaro chocou todo o país e ficou conhecido como o caso Araceli. Esse era o nome de uma menina de apenas 8 anos de idade que teve todos os seus direitos humanos violados. Foi raptada, estuprada e morta por jovens de classe média alta daquela cidade. O crime, apesar de sua natureza hedionda, até hoje, 2021, está impune. A proposta atual da campanha, que neste ano comemora 21 anos de mobilização, é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. É preciso garantir a toda criança e adolescente o direito ao seu desenvolvimento de forma segura e protegida, livre do abuso e da exploração sexual. A violência sexual, praticada contra crianças e adolescentes, envolve vários fatores de risco e vulnerabilidade quando se considera as relações de gênero, de raça e etnia, de orientação sexual, de classe social, de geração e de condições econômicas. Nessa violação, são estabelecidas relações diversas de poder, nas quais tanto pessoas quanto redes utilizam crianças e adolescentes para satisfazerem seus desejos e fantasias sexuais ou obterem vantagens financeiras e lucros. Nesse contexto, a criança ou adolescente não é sujeito de direitos, mas um ser despossuído de humanidade e de proteção. A violência sexual contra meninos e meninas ocorre tanto por meio de abuso sexual intrafamiliar ou interpessoal como na exploração sexual. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, por estarem vulneráveis, podem se tornar mercadorias e serem utilizadas nas diversas formas de exploração sexual, como tráfico, pornografia, prostituição e exploração sexual no turismo. Esse ano, mais uma vez, em alusão ao dia, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, A rede SPAT do Brasil, vamos pegar aqui a tradução certinha, por favor, seus membros e parceiros vêm ressaltar a importância da mobilização e participação nos diversos setores nesta ação. No entanto, levando em consideração o contexto da pandemia de Covid-19, seguimos as orientações do ano de 2020. As ações seguem no ambiente online e não incentivamos as atividades presenciais de abordagem direta, tais como eventos de conscientização, palestras, seminários presenciais, entre outras atividades que resultem em aglomeração de pessoas. Novamente, queremos ressaltar a responsabilidade do poder público e da sociedade na garantia da atenção à criança e adolescentes e suas famílias, por meio da doação em rede, fortalecendo o sistema de garantia de direitos preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, de 1990, e tendo como locus privilégios os conselhos de direitos da criança e do adolescente no âmbito do Estado e município. Lembramos ainda que, em 2021, comemoramos 21 anos da criação do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, ressaltando que suas diretrizes devem ser asseguradas e implementadas em sua totalidade. Mais de um ano de pandemia se passou no país. E, além das questões levantadas no texto base da campanha no ano de 2020, novas reflexões surgiram e ainda surgem. Assim, sugerimos que, como rede, possamos refletir conjuntamente sobre a ampla divulgação pelo governo federal, estados e municípios de dados estatísticos sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes como forma de evidenciar o problema e identificar as formas de enfrentamento. A destinação de recursos para programas e projetos que atuem contra a violência sexual, cuidando, inclusive, do bem-estar e da saúde dos profissionais que trabalham na área de atendimento às crianças e adolescentes e evitando a sobrecarga de suas funções e jornadas de trabalho. A reorganização das redes de atendimento, sobretudo no contexto de pandemia, e se houver alteração do fluxo, identificar quais as melhorias e dificuldades impostas para o momento. Auxílio emergencial e seus critérios, de forma a facilitar o acesso às famílias de baixa renda, evitando, assim, situações de exploração sexual. As questões que permeiam situações de crise, como a desigualdade econômica, que tanto facilita cenários de violência sexual. Em relação às ações sugeridas, se mantém a articulação e a incidência nas secretarias de educação para debater na semana de 18 de maio, por meio da inserção do tema na grade de atividades de educação à distância, estimulação e debate nos meios de comunicações locais, TV, rádio, rádios comunitários, sistemas de sons comunitários, internos, etc. Realização de reuniões e transmissões online, onde o tema, envolvendo as redes locais, pais e professores. Realização de atividades online com crianças e adolescentes em períodos alternados, como contação de histórias, jogos, leituras de textos e poesias, atividades musicais, debates pós-exipção dos filmes. Convite a artistas e pessoas de referência locais para realizar transmissões online que abordem o tema. Além dessas, sugerimos para o 2021 a ampla articulação com vereadores, deputados, prefeitos e prefeitas e representantes no parlamento de sua região como forma de sensibilizar e buscar as parcerias para a causa. Como em todos os anos, as ações serão divulgadas em nossas mídias, onde as redes mobilizadas vão poder indicar quais atividades promovem no âmbito local. A flor, símbolo da companhia, que todos os anos marca nossa articulação conjunta, também está disponível para livre utilização nas atividades promovidas nesse âmbito. Em seus materiais a serem produzidos, sugerimos que também avaliem os impactos da pandemia, sobretudo no contexto da violação sexual, pesquisando e abordando o tema e abordando sobre a existência de planos estaduais ou municipais de enfrentamento à violência sexual, os dados estatísticos os dados estatísticos referentes à violação sexual em sua região, a reorganização das redes locais de atendimento, se alterou o fluxo, se isso facilitou ou dificultou o acesso. O cuidado com os profissionais da rede de atendimento a crianças e adolescentes, principalmente em relação à sobrecarga e à falta de equipamentos e de proteção individual. O processo de implementação em seu município ou estado da Lei 13.431 de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantias de direito da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, e altera a Lei nº 8.069, de 13 de junho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Propomos inicialmente esses temas e estratégias para reflexão e atuação nesse período. E também, constantemente, recebemos novas indicações de trabalho conjunto. A adesão de municípios, setor privado e organizações sociais na mobilização ao longo dos anos tem sido um marco fundamental para garantir avanços na área do enfrentamento da violência sexual. Esperamos que, mesmo em isolamento, permaneçamos juntos no debate. Famílias, educadores, sociedade civil, governos, instituições de atendimento, igrejas, templos, universidades, mídia. Para assumirmos o compromisso no enfrentamento da violência sexual, promovendo e se responsabilizando com o desenvolvimento de crianças e adolescentes de forma digna, saudável e protegida, livres do abuso e da exploração sexual. Nesse 18 de maio, são 21 anos fazendo bonito na luta pelos direitos da criança e adolescente e nós estamos dispostos a continuar nos mobilizando sobre isso. Esperamos que você também esteja. Essa é a nossa justificativa para a realização desta audiência, que é inclusive do Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e a Rede do Brasil. Esse é o texto base do Faça Bonito que intitula a nossa campanha. Então, com essa leitura da justificativa do nosso requerimento para a audiência, eu passo agora a palavra aos também coordenadores da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente presentes aqui no plenário. Quero inclusive ressaltar e registrar a presença da deputada Laura Serrano. Passo a palavra ao deputado doutor Jean para a sua manifestação antes de ouvirmos os nossos convidados. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Quero cumprimentar aqui também a deputada que junto conosco a deputada Laura tem aí essa missão também na Frente em Defesa da Criança e do Adolescente cumprimentar a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Mas eu gostaria deputada nós fomos abalados mais uma vez agora no início dessa reunião com a notícia do falecimento do companheiro servidor dessa casa e eu também queria deixar aqui os meus sentimentos de pesar aos familiares a cada servidor dessa casa a vocês que estão captando as imagens nesse momento que perdeu esse grande companheiro companheiro alegre que tantas vezes nos acompanhou em audiências públicas a gente fica indignado porque se é difícil para todos imagina ver pessoas morrendo no dia a dia e quando me falaram que ele foi entubado e ficou dois dias eu me lembrei de outros fatos e de outros pacientes que faleceram horas depois da entubação dias depois poucos dias depois meus sentimentos meu abraço a cada servidor dessa casa que se expõe para que essas reuniões ocorrem para que as nossas lutas possam chegar a cada lar bem e apesar disso e a gente ainda vê apesar de toda essa situação ocorrendo também não posso deixar aqui de deixar a minha indignação de ver aquele que deveria ser o líder de num momento de crise ter sensatez não está provocando aglomerações e aqui também eu não posso me acovardar e dizer que como médico eu peço não vamos rebater com a mesma moeda não vamos provocar manifestação para rebater a insensatez com insensatez então eu como médico como profissional de saúde tenho e faço isso com muito zelo de defender a saúde pública e eu vejo as pessoas chamarem para manifestações e eu não posso me acovardar e dizer que não é hora para isso existem várias maneiras de nós nos manifestarmos senhora presidente eu queria iniciar minha fala falando um pouco da frente parlamentar e logo após nós termos criados a frente parlamentar e aqui eu quero me lembrar e eu me lembro muito bem o local onde eu estava sentado quando a a deputada Laura Serrano me pediu para assinar um requerimento para a gente formar a frente parlamentar eu também com requerimento pedindo ela para assinar vossa excelência também pedindo a ela pedindo a mim isso foi muito interessante muito bonito quando a gente viu que três parlamentares de partidos diferentes com os mesmos ideais e eu acho que na vida pública nós temos que pegar muitas coisas que nos unem e não as que nos separam eu tenho falado isso em muitos momentos falado de vossa excelência falado da deputada Laura mesmo em momentos que eu tenha participado sozinho mas essa é a pluralidade da política e eu acho que quem ganha com isso é a causa então enquanto nós pudermos trabalhar assim nessa casa eu acho que o povo ganha esquecendo as coisas que nos separam vai ter momentos de embates vai ter momentos que estaremos em lados opostos nas ideias mas por que não somar força nas coisas que nos unem então eu quero dizer que eu fico muito grato muito feliz de estar nessa frente com me permita dizer com você Laura e com você também deputada Ana Paula quero cumprimentar aqui a todos que estão participando e vão fazer uso da fala na pessoa do Moisés muito obrigado Moisés você é um dos responsáveis pelo nosso mandato ter abraçado essa causa muito obrigado do fundo do meu coração cumprimentando você eu cumprimento a todos e todas e ainda citando Moisés eu me lembro das audiências que nós fazíamos no espaço aberto dessa casa sempre por volta ali do dia 18 de maio me lembro e não dá para esquecer das apresentações do circo belô dessa casa lotada de crianças e adolescentes que imagens lindas que com certeza estão nos arquivos dessa casa mas estão também estão nas nossas cabeças foram momentos maravilhosos de luta e que logo após a criação da nossa frente chegou a pandemia e nós ficamos com muita dificuldade os trabalhos da frente a gente tinha toda uma programação de audiência de eixos de ação dividido entre nós mas com a pandemia ficou difícil mas são nesses momentos de dificuldade que nós temos também que não esquecer que os problemas continuam ou talvez com mais intensidade ainda os problemas continuam então essa audiência eu espero que ela sirva muito para isso para nós discutirmos juntos para que seja uma audiência propositiva porque nossas crianças e adolescentes continuam sofrendo aliás quando se cria dias de luta para defender as nossas crianças e adolescentes para defender a causa da mulher para defender enquanto nós tivermos esses dias é porque o problema existe é porque o problema está ali grave eu achava e o problema é a cada dia e nós não podemos deixar para que as políticas públicas ocorram só nesse dia ocorram só nessa semana só nesse mês temos que chamar atenção disso para todos os dias do ano e o que nós queremos saber e entender na pandemia tem aumentado os casos de violência de todos os tipos contra nossas crianças e adolescentes a gente que roda muito e que agora estamos devido a pandemia trabalhando muito de maneira remota e isso também faz com que nós estejamos longe dessa casa em muitos momentos mas mais perto também de onde os problemas ocorrem a gente tem presenciado nós temos visto eu há poucos dias atrás bem no dia que nós estávamos no dia de luta lá no vale de Jequitonha mais uma criança de 13 anos na verdade um crime contra uma criança e da adolescente mas foi um feminicídio também de 13 anos numa cidade onde nos últimos dias tiveram quatro casos então nós queremos saber e essa casa durante a pandemia continuou trabalhando muito e apresentando projetos de leis para esse enfrentamento também porque nós sabíamos que muitas vezes a criança que devido a pandemia se faz necessário estar fora do ambiente de escola mas muitas vezes essa criança pode ser que o local que deveria ser o local de segurança às vezes é o local que ela também sofre agressão outra pergunta é a notificação estão sendo notificados os casos nós estamos tendo subnotificação como andam as políticas públicas eu não sei se vai estar participando conosco aqui hoje a Lia Queiroz da Casa da Juventude mas vai estar representante da Casa da Juventude conosco e a Lia sempre fala nas audiências públicas parece alguém pode pensar que é algo menor mas a Lia sempre fala das placas nas estradas e há anos nem placas nas estradas chamando atenção para a violência contra crianças e adolescentes tinham mais pode parecer uma política pequena mas não é pequena toda política que diminua que chama atenção o mínimo que seja para essa causa ela é uma política grande ela é uma política de enfrentamento e nós temos que enaltecer então eu quero agradecer agradecer a deputada Andréa que está nos acompanhando de casa e a nossa presidenta dessa comissão por ter marcado essa audiência e uma boa audiência para todos nós muito obrigado obrigada deputado doutor Jean e acho que é muito importante todas essas reflexões que nos mobilizam a estar hoje aqui presencialmente nessa audiência e com tantos convidados destacar que embora a pandemia nos acabou diminuindo a nossa dinâmica de funcionamento interno da casa a assembleia trabalhou neste ano de 2020 e vem trabalhando também neste ano de 2021 com foco em garantir o atendimento aos mineiros e mineiras para que possam fazer o enfrentamento dessa pandemia garantir a sua vida e a frente parlamentar manteve os trabalhos claro que não conseguimos executar todo o nosso plano mas as equipes continuaram em articulação as equipes dos gabinetes é articulação com a sociedade civil com as demais instituições realizamos outras audiências públicas virtuais fizemos no ano passado o manifesto em celebração aos 30 anos do estatuto da criança e do adolescente um manifesto também que foi construído a muitas mãos e contou com a participação de todas as entidades nós elaboramos vários aspectos que o estado de minas gerais ainda precisa se debruçar para que possamos garantir de fato assegurar a qualidade de vida das nossas crianças adolescentes as mais diversas políticas públicas esse documento foi um documento recebido inclusive pelo presidente Agostinho Patrus aqui na Assembleia fizemos uma solenidade deputada Laura de entrega desse documento e partimos agora para análises mais específicas dentro também desse contexto de pandemia então isso é uma demonstração como bem traz o documento do Faça Bonito desse ano é uma demonstração dos nossos esforços para garantir de fato que a criança e o adolescente tenha prioridade nas mais diversas políticas públicas especialmente dentro aqui da casa legislativa do estado de minas gerais então quero inclusive agradecer as nossas assessorias dos gabinetes do gabinete da deputada Laura do gabinete do deputado doutor Jean Freire do meu gabinete pelo empenho pela dedicação pela disponibilidade de nos ajudar a manter essa frente atuante mesmo em tempos tão adversos como são esses tempos de pandemia passo agora a palavra para a deputada Laura Serrano para suas considerações obrigada presidente deputada Ana Paula primeiramente eu queria registrar aqui também os meus sentimentos em relação ao falecimento do nosso servidor aqui na assembleia que faz parte da equipe da TV assembleia peço a Deus que dê forças a família a todos os amigos e que da mesma forma possa dar forças e se é possível algum conforto para a família dos milhares de brasileiros e dos milhares de mineiros que perderam um ente querido para essa pandemia bom em relação a essa audiência eu quero aqui cumprimentar aos colegas co-coordenadores da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente faço minhas as palavras do doutor Jean Freire de como é importante que a gente procure aquilo que nos une como causa e que vai gerar resultados importantes para a sociedade de forma que a gente tem uma atuação conjunta em temas como esse que é o direito das crianças e do adolescente que não só está previsto na nossa constituição como prioritário e como absoluto mas também no estatuto da criança e do adolescente acho que é um consenso entre toda a sociedade e questões ideológicas ou partidárias de forma nenhuma que podem atrapalhar essa nossa união para que a gente busque soluções para esses problemas e fico muito satisfeita inclusive com essa audiência pública quero agradecer a deputada Ana Paula doutor Jean Freire a todos que compõem a frente parlamentar porque esse é um assunto que precisa sim ser discutido que a gente precisa de ações efetivas que a gente precisa de resultados efetivos na redução dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes no nosso estado no nosso país é um absurdo que a gente tenha esse tipo de crime e sem dúvida que a falta de dados é um desafio importante eu vou colocar na minha fala sobre isso mas mesmo desafiador é fundamental que a gente haja de forma assertiva para que a gente tenha mais registros do que ocorre e a partir das evidências e dos dados a gente possa cada vez mais investigar e os criminosos devem ser punidos no rigor da lei é fundamental que esse tipo de crime tenha a punição que merece para os criminosos que praticam violência sexual contra crianças e aqui eu quero começar a minha fala com alguns dados que entendo que são dados a gente precisaria de dados mais minuciosos dados mais detalhados mas mais uma vez a gente está num tipo de crime onde a maioria dos agressores muitas vezes estão dentro de casa e a denúncia é algo que não acontece com a frequência que seria necessário então mais uma vez estamos encarando um desafio importante mas um desafio que deve ser encarado de frente e que a gente precisa de ações efetivas para que a gente tenha resultados efetivos no combate a esse tipo de crime a violência sexual contra as nossas crianças no Brasil hoje uma criança ou adolescente é vítima de violência sexual a cada 15 minutos esses são os dados do Disque 100 Minas Gerais registrou em 2020 no ano passado mais de 8,6 mil casos em 2021 as ocorrências já chegam a 2,5 mil a média é de 20 casos por dia com os poucos dados em detalhamento que a gente tem a gente vê que a situação é estarrecedora que a situação é alarmante e que merece toda a atenção do poder público e de toda a sociedade e aí eu faço questão de trazer um ponto acho que fundamental para que a gente divulgue compartilhe informe aos colegas aos amigos a comunidade a todos o Disque 100 e o Ligue 180 são serviços gratuitos para denúncias de violações de direitos humanos e de violência contra a mulher respectivamente e o Disque 100 que é de violação de direitos humanos é o canal mais adequado para poder receber denúncias de violência contra crianças qualquer pessoa pode fazer uma denúncia pelos serviços o Disque 100 funciona 24 horas por dia incluindo sábados domingos e feriados a ouvidoria cadastra e encaminha os casos aos órgãos competentes os dados estatísticos dos Disque 100 são disponibilizados por estado por tipo de violação por mês por perfil de vítima e do suspeito nas plataformas interativas da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos ao NDH então é fundamental que todos tenham conhecimento do Disque 100 e que a sociedade claro que de forma nenhuma que eu vou eximir a responsabilidade do poder público que é importantíssimo nesse processo mas é fundamental que a sociedade também realize essas denúncias que conheça o Disque 100 que entre em contato para que a gente possa ser mais efetivo nesse combate hoje o Disque 100 é o principal canal para obtenção de dados relacionados a violência contra crianças e adolescentes e assim a gente acaba indo para o que eu ia dizer de por que que é tão desafiador essa questão de coleta de dados de coleta de informação de coleta de registro para tomada de decisão no combate à violência contra crianças e adolescentes 80% dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorrem dentro de casa praticados por pais cuidadores vizinhos normalmente pessoas próximas da criança e esse é um dado do Ministério da Saúde ou seja 80% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem dentro de casa e por isso o desafio tão grande de termos o número de denúncias necessário o desafio tão grande de se apurar esse tipo de crime mas mais uma vez mesmo sendo um desafio grande é fundamental que a gente haja para que esse tipo de violência seja combatida com efetividade e que os criminosos sejam punidos e aí com o contexto que a gente vive hoje da pandemia com a necessidade do isolamento social do distanciamento social e principalmente com o fechamento das escolas por um período tão longo infelizmente a gente vê um agravamento dessa situação com o fechamento das escolas as nossas crianças essas crianças que são vítimas de violência sexual como eu disse aqui os dados mostram que 80% dos casos os agressores são pessoas próximas que estão dentro de casa então essas crianças vítimas ao não poderem estar presencialmente na escola ao não poderem participar das atividades escolares que muitas vezes é na escola que esse pedido de socorro em silêncio é ouvido a gente acaba tendo uma maior subnotificação dos casos e essa escola que serve como rede de apoio muitas vezes não vai ter como denunciar esses casos porque as crianças estão dentro de casa e estão longe da escola então esse é um ponto que eu queria trazer aqui sou defensora da reabertura segura das escolas hoje os protocolos internacionais e nacionais as evidências científicas inclusive experiências que a gente vê em outros estados do nosso país comprovam que é possível sim retornar às aulas com segurança eu queria nessa audiência que é uma audiência importantíssima e que o fato da gente ter aumento de índices sem inclusive poder mensurar porque muitas vezes a gente não tem o aumento de denúncias correlacionado é importantíssimo que a gente entenda como que essa escola é uma rede de apoio importante para o caso de crianças que são vítimas de abuso sexual de violência sexual de crimes relacionados a isso mais uma vez as crianças que estão longe da escola e que são vítimas elas estão próximas e muito próximas dos seus agressores e cada vez mais distantes de quem pode denunciar o pedido de socorro em silêncio pode ser ouvido pelas escolas esse eu acho que é um ponto fundamental e mais uma vez já mencionei aqui na minha fala mas eu acho que é importante retomar a falta de dados a falta de detalhamento é grave a gente precisa sim ser assertivo para que a gente consiga ter maiores informações sobre esse tipo de crime porque é a partir dos dados e das evidências que poderemos ser mais assertivo na inteligência de investigação no julgamento e na punição que os criminosos sejam efetivamente punidos isso é importante e por fim eu quero novamente registrar aqui na minha fala diz que sem se há suspeita de violência sexual contra crianças o canal onde é possível fazer essa denúncia e que é um dever de todo cidadão é através do diz que sem diz que sem que é o serviço gratuito para denúncia de violações de direitos humanos é fundamental que todos conheçam esse número que compartilhem com seus amigos que compartilhem com a família que compartilhem com a sociedade e que as denúncias sejam realizadas os crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes eles devem ser denunciados investigados e os criminosos devem ser punidos no rigor da lei muito obrigada obrigada deputada Laura Serrano eu quero convidar a deputada Andréia de Jesus presidenta da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa de minas gerais que agradecer inclusive deputada Andréia pela realização dessa audiência tão importante para todos nós para frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente quero convidar para o seu pronunciamento bom dia bom dia a todos e todas quero também aqui cumprimentar a deputada Ana Paula deputada Laura os deputados presentes ao público que nos assiste quero registrar também o meu pesar com mais um falecimento um servidor dessa casa e dizer que também quero colocar em minhas orações que a gente tenha condições e paz de acompanhar esse momento de luto difícil e também acolher essas famílias acolher a família Ana Paula eu quero parabenizar você excelência doutor Jean pela iniciativa da audiência toda a frente que está colocando o corpo a inteligência e a atuação parlamentar na defesa das crianças e dos adolescentes são crimes contra contra corpos que precisam de um compromisso de toda a sociedade para superar então essa casa tem um espaço tem parlamentares que se colocam como defensores principalmente de leis que hoje deveriam proteger as nossas crianças e aí dizer da importância da gente saudar o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente a gente tem visto outras séries de violações a essas crianças e jovens que passam inclusive pela atuação do Estado mas eu sei que essa audiência aqui ela faz um recorte de outras violências que acontecem nesse ambiente privado nós sabemos o quanto isso acompanha as nossas meninas sendo mães aos sete nove anos então a gente tem outros debates que vem acompanhando essa violência sexual contra as crianças e principalmente saber o quanto elas vão precisar do Estado para dar assistência psicológica para as famílias acolhimento dessas crianças a gente acompanha as cidades que não tem esse trabalho nós tivemos no Norte Minas Ana Paula no início desse mês e a gente viu as cidades como Pirapora Buritizeiro e que não tem nenhum atendimento manga nós já chegando ali na Bahia o índice de violência contra as meninas violência sexual violência contra crianças aumentou muito durante a pandemia e não tem nenhum serviço de atendimento de acolhimento e mesmo serviço hoje prestado pelas delegacias são quase uma segunda terceira violência porque essas crianças muitas vezes tem que passar numa série de atendimentos que não estão preparados para recebê-los não estão preparados para receber as famílias que ficam estigmatizadas na comunidade depois que acontecem violências como essa então nós estou aqui para somar e agradecer também pela iniciativa desse importante debate obrigada obrigada deputada Andréia vamos agora a escuta atenta e importantíssima também dos nossos convidados para que possamos dar sequência aqui aos trabalhos e formatar completar com o objetivo da nossa audiência para iniciar os pronunciamentos eu quero convidar o senhor colaborador e motivador e vamos dizer assim Moisés catalisador mesmo desse processo da audiência pública mesmo diante de tantas dificuldades desse momento pandêmico convidar aqui o senhor Moisés Barbosa Ferreira Costa coordenador do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes de Minas Gerais e coordenador da Ação Circo Belou Moisés muito obrigado pela sua luta incessante e por nos mobilizar em torno dessa temática matemática de fato tão importante e para mim prioritária Obrigado 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 deputada Ana Paula Realmente a gente se mobiliza uns aos outros nessa rede a iniciativa de cada um nos dá essa força de continuarmos caminhando andando quero aqui agradecer a frente parlamentar dos direitos da criança e do adolescente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais toda a atuação no combate à violência sexual contra criança e adolescente aqui no nosso estado não só no 18 de maio mas a atuação dos deputados não só os deputados a equipe toda dos gabinetes os técnicos todo mundo que acompanha os mandatos de cada um e cada uma de vocês deputados e deputadas que tem atuado ao longo do ano para que essa temática não seja uma temática única aqui do 18 de maio aqui do Maio Laranja desse meio de combate à violência sexual mas que seja algo permanente mesmo dentro do legislativo do estado de Minas Gerais a gente sabe que isso tem acontecido quero cumprimentar também as demais deputadas deputadas presentes deputada Laura Serrano também é uma companheira parceira nas ações de enfrentamento à violência sexual cumprimentar com muito carinho deputada doutor Jean Freire que já há muitos anos atuamos juntos aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ele sempre participa das plenárias do fórum junto conosco representado pela Poliana assessora do mandato e toda a equipe do mandato tem estado tão disponível sempre não só para acompanhar as plenárias mas até elaborando materiais para combate à violência sexual o doutor Jean Freire é um participante ativo até na luta por recursos para que a gente possa desenvolver projetos de combate à violência sexual e é muito bom a gente ver os deputados atuantes e saber que vocês de fato vestem essa camisa do combate à violência sexual que para nós de toda a rede é uma coisa que nós priorizamos muito quando a gente fala de proteção aí à criança e ao adolescente né bom é só uma correção né logo no início aí na leitura da abertura a deputada citou que eu sou coordenador da ação Circo Belô mas é a associação Circo Belô é uma ONG que atua com direitos de crianças e adolescentes através de atividades de formação em direitos humanos e atividades circenses é um circo mesmo funciona aqui na regional leste de Belo Horizonte né a associação Circo Belô e agradecer também a lembrança aí do doutor Jean Freire né que citou aí as apresentações sempre que a gente pode estar presente na assembleia a gente sempre tenta levar uma intervenção cultural circense que trabalhe essa temática através da arte através do lúdico né infelizmente no formato virtual a gente não está fazendo esse ano mas espero que no ano que vem nós estejamos aí chegando com o circo aí na assembleia levando alegria e é isso que a gente quer mostrar né quando a gente fala do combate à violência sexual que é criança adolescente educação alegria lazer cultura desenvolvimento convivência familiar e comunitária é por isso que nós lutamos né então prazer estar aqui com vocês quero citar também o fórum de enfrentamento à violência sexual contra criança adolescente o qual coordeno é um fórum misto que tem a participação tanto da sociedade civil quanto do poder público participação também do ministério público junto conosco né um fórum que ele existe desde 2002 então ano que vem nós estamos fazendo aí 20 anos da atuação do FEVC aqui em Minas Gerais um fórum que surgiu muito com o objetivo de tirar do papel o plano estadual de combate à violência sexual contra criança adolescente aqui de Minas Gerais e ao longo desses quase 20 anos aí a gente já passou por vários processos de monitoramento de avaliação de revisão desse plano e a gente está constantemente aí cobrando né do poder público que se faça a execução das ações do plano estadual aqui de Minas Gerais prevê né mas ao longo desse tempo o FEVC ele também ele desenvolveu uma característica de ser um fórum muito formador sabe então nós sempre realizamos seminários eventos anteriormente presencialmente né e hoje nesse contexto virtual né devido à pandemia então nós temos um canal no YouTube que eu queria convidar todo mundo da Assembleia os deputados não sei se já conhecem e o pessoal que está aí nos acompanhando também através do portal da Assembleia a seguir o FEVC no YouTube né o canal do FEVC é só colocar FEVCANG FEVCAMG FEVCANG e lá nós já temos as lives que nós fizemos anteriormente sempre com especialistas aí da área do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes né já temos milhares de seguidores inauguramos o canal né no mês passado graças a Deus está sendo um sucesso né e aí quem quiser parece que tivemos um probleminha de conexão com o professor Moisés o microfone está desabilitado Oi estão me ouvindo ou não? Agora sim professor professor só um minutinho seu microfone está desabilitado pronto estão me ouvindo agora? Agora sim pode continuar então eu vinha falando que nesse contexto da pandemia o FEVCANG está com esse canal no YouTube e no dia 18 de maio nós tivemos uma live com a Polícia Rodoviária Federal aqui de Minas Gerais falando sobre o mapa da violência sexual aqui no Estado os pontos vulneráveis da exploração sexual aí da nossa última pesquisa então quem tiver interesse em acompanhar e saber é só procurar o FEVCANG lá no YouTube a gente vai estar sempre fazendo né mas e eu ia falar um pouco da nossa campanha porque o FEVCANG ele é membro do Comitê Nacional de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente e nessa gestão eu estou na coordenação do Comitê Nacional então eu ia falar um pouco da campanha mas já me senti contemplado porque a deputada Ana Paula fez a leitura na íntegra aí do texto da nossa campanha então é bem legal que todo mundo pôde ver um pouco da reflexão que nós temos trazido enquanto Comitê Nacional e a rede é Equipate tá Equipate Brasil aquela sigla lá o Equipate é a Organização Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual e o Tráfico de Pessoas para Fins de Exploração Sexual e aqui no Brasil tem várias instituições que participam do Equipate Brasil é a nossa parceira aí na campanha do 18 de maio né do Faça Bonito eu acredito que uma questão muito importante dessa audiência e até quando a gente foi fazer o requerimento né para que ela fosse feita quando a gente procurou né a frente parlamentar para que essa audiência fosse feita como são os direitos humanos foi justamente por uma ansiedade que a rede toda tem de não ter dados qualificados sobre a violência sexual no Estado isso em todo lugar assim principalmente nós que somos do Fórum nós somos sempre demandados né tem dado atualizado como é que está a situação por região do Estado no caso da exploração sexual como é que está do abuso sexual e a gente não tem um lugar que a gente possa falar com as pessoas assim olha vai lá e dá uma olhada que lá está sempre sendo atualizados os dados né o poder público sempre atualiza os atendimentos está tudo lá pode olhar então a gente acaba procurando dados assim é diz que você registrou tantas denúncias até agora né que são os dados que acabam chegando para a gente ou uma pesquisa que foi feita de pontos vulneráveis à exploração sexual então a gente acaba levando isso e eu acredito que a gente precisaria ter uma ferramenta que fosse mais eficaz no que se refere à análise da situação né que é o primeiro eixo aí de todos os planos de combate à violência sexual é a análise da situação se a gente não entender de fato o que que é essa violência onde que ela está acontecendo como que ela está acontecendo fica impossível da gente fazer um enfrentamento à violência sexual tanto o poder público quanto a sociedade civil com qualidade então às vezes a gente está numa rede que foi criada há 10, 15, 20 anos atrás com estruturas que já não atendem mais o tamanho dessa violência da violência sexual e já não atendem mais o perfil dessa violência né então a gente precisaria estar acompanhando muito mais rápido a gente percebe que houve uma mudança muito grande no que se refere à exploração sexual né a gente sabe que muito acontece hoje pelo meio virtual a menina não precisa muitas vezes descer mais pra pista pra conseguir um programa né ali pelo whatsapp mesmo se divulga se marca acontece ali às vezes acontece só no ambiente virtual também não há nenhum encontro daquele abusador com aquela menina daquele explorador né e como é que a gente sabe como é que a gente vai chegar né nesse nível de entendimento pra poder enfrentar essa violência se a gente não tem os dados eu fico vendo agora nessa questão da covid-19 né diariamente a gente sabe os dados da covid-19 pelo menos o que chega no atendimento público né porque muitas vezes a pessoa até se faz o próprio seu próprio registro ali numa farmácia se cuida às vezes nem chega mas os que chegam diariamente a gente sabe agora são tantos mortos a deputada mesmo citou na abertura né tantos mortos a gente sabe quantos contaminados aqui em Belo Horizonte os telejornais avisam pra população todo dia o índice de transmissão quantos leitos estão disponíveis no hospital quantos leitos de UTI estão disponíveis e o que que acontece a gente tá enfrentando essa doença a gente tá conseguindo inclusive ver aonde determinados setores do governo erraram no enfrentamento a isso a gente tem acompanhado essa CPI aí nós temos conseguido nós vemos os deputados mostrando o vídeo mostrando coisa falando olha tá aqui vocês falaram olha no dia tal foi feito por quê porque tá todo mundo de olho a população tá acompanhando a população tá doida pra ficar livre dessa pandemia né e a pandemia do violência sexual e a violência sexual que tá há tantos anos e quantos meninos que são abusados explorados sexualmente meninas no nosso estado e no nosso país há tanto tempo e por que que a gente não tem um acompanhamento tão próximo a gente sabe que até a mídia pra fazer uma cobertura ela precisa de dados ela precisa de um acompanhamento por que que a gente não pode ter um lugar onde cada secretaria municipal estadual de educação tem a obrigatoriedade de lançar ali quantos meninos foram atendidos vítimas de violência sexual porque a gente não pode ter um canal na internet onde eu entro como coordenador do fórum de enfrentamento da violência sexual e eu vejo nesse mês de abril por exemplo mês passado quantos casos chegaram às delegacias por que que a gente não pode ter isso que nós estamos tendo com a covid esses dados sobre a violência sexual como é que os municípios vão enfrentar uma coisa que muitas vezes não tem nossa sociedade civil como é que a gente vai incidir sobre o poder público sendo que a gente nem sabe exatamente a forma que acontece em cada lugar que acontece e mais a quem interessa isso a quem interessa não divulgar esses dados a quem interessa não criar mecanismos pra que as pessoas fiquem sabendo então nós estamos numa sociedade que ela é estruturalmente machista que ela é estruturalmente homofóbica que ela é estruturalmente racista e que tem aí a violência sexual atingindo quem? crianças e adolescentes em sua grande maioria na exploração sexual negros e pardos na exploração sexual são os pobres os miseráveis porque a grande maioria dos abusadores e exploradores são os homens detentores aí de algum recurso financeiro pra pagar aquela menina preta, pobre que vai ali ter uma relação sexual com ele há uma estrutura na nossa sociedade que não nos permite ver a violência sexual acontecendo eu lembro o doutor Jean Freire citou muito bem a fala da Lia Queiroz da Casa da Juventude ela sempre fala por que não tem mais placa? cadê as placas nas rodovias? cadê as campanhas? cadê os cartazes sendo distribuídos? cadê os selos em todos os lugares? pra que toda criança adolescente pra que todo adulto que chegar ali veja que as pessoas estão de olho se isso é tão eficiente por que o Estado não tá fazendo? passando essa responsabilidade aos municípios há tantos anos isso foi feito e nós sabemos que muitos municípios não tem condição de fazer ou não acompanharam ainda não chegou nesse ponto da política pública por que não pode ser os dois? pedir que os municípios façam e o Estado também fazer desenvolver campanhas voltar com a placa nas estradas nos postos de gasolina sabe o que que enfrenta a violência sexual nesses lugares? o deputado bem citou a fala da Lia Queiroz do Vale de Equitinhonha aquela equipe que chega lá vestida com a camisa do faça bonito com o bonezinho na cabeça com os panfletos da mãe vai pro posto de gasolina vai abordar os caminhoneiros vai abordar a galera das estradas e vai falar com eles que existe que isso aqui é crime que a gente tá de olho isso faz com que se crie naquele lugar um ambiente protetor contra a violência sexual a quem interessa não ter recurso público pra impressão de adesivos contra a violência sexual de material de panfletos pra ser feito essas campanhas nós estamos hoje falando de ações virtuais ok mas nós sabemos que isso é uma coisa passageira nós sabemos que a vacina vai chegar nós sabemos que nós vamos poder voltar pro virtual pro presencial perdão mas e aí o que vai acontecer se eu encaminhar pra vocês todos os e-mails que o fórum recebe o ano inteiro de pessoas pedindo material pra fazer ações pedindo material pra fazer campanhas a gente sempre falando articula com o conselho municipal tenta articular com a prefeitura o recurso municipal pra fazer mas as pessoas querem combater deputado as pessoas querem ir pra rua as pessoas querem proteger os conselheiros tutelar eles estão ansiosos pra proteger os professores pessoas da rede as igrejas tão querendo fazer e o estado podia tá fazendo tá aí a televisão tá aí os rádios quanto a televisão a gente consegue de apoio se o estado tiver uma boa campanha uma boa articulação espaço nas grandes mídias aí pra campanha de enfrentamento à violência sexual chegar na casa de cada criança adolescente quantos falta isso então o primeiro requerimento que eu quero trazer é a questão dos dados que eu acho super possível que a gente crie um ambiente virtual de Minas Gerais onde as secretarias podem lançar ali talvez mensalmente os dados do atendimento né feito Belo Horizonte por exemplo tem aí seus hospitais de referência no atendimento a vítimas de violência sexual porque a gente não pode pactuar com esses hospitais de mensalmente lançar numa plataforma virtual quantos casos de atendimento teve gênero raça cor idade qual tipo de violação foi porque esses dados estão lá porque a gente não pode articular pactuar com as delegacias que recebem aí né denúncias as que chegaram e ficar lá com o próprio conselho tutelar né que faz que recebe lá uma ferramenta simples leve que qualquer computador celular o conselheiro pode colocar para que a gente possa ter acesso a isso então essa primeira coisa que eu acho assim uma audiência com essa temática acho que a primeira coisa que a gente pode trazer de requerimento é que pelo amor de Deus eu faça espaço virtual para isso que a gente consiga isso e o segundo ponto é essa questão da campanha também porque nós não temos a campanha então o requerimento de que o governo do estado desenvolva uma campanha de nível estadual nas diversas mídias permanentemente no decorrer do ano para o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes acho que são duas coisas que a gente pode sair com esse requerimento e tentar as secretarias vão falar aí depois também são grandes parceiros o fórum mesmo todas as secretarias estão representadas ou convidadas a participar então o governo do estado está sempre ali tentando estar conosco e tal mas a nossa função enquanto sociedade civil aqui é trazer isso eu acho que a audiência pública é para trazer isso para pedir que recursos de combate à violência sexual sejam priorizados nós temos aí o Minas Agindo em Rede que é um projeto do fórum que através de uma iniciativa do doutor Jean Freire foi aprovado anteriormente um recurso para que a gente pudesse executar lá no Vale de Jequitionha e nós não conseguimos fazer não sei se esse prazo se esgotou mas é necessário que quando tiver revisão aí do orçamento ou de qualquer coisa dentro da assembleia não só o doutor Jean mas todos os deputados comprometidos apresentem processos também de orçamento para que a gente possa levar ações de enfrentamento à violência sexual para o interior do estado a gente possa fortalecê-los também então quero terminar aqui a minha fala de início falando disso eu que sou professor sou também concursado na rede municipal de ensino aqui da cidade queria falar da importância da gente estar preparado para a volta às aulas porque vai chegar um número grande de denúncias de meninos e meninas que passaram por essa violência em casa e a rede vai ter que estar pronta para poder recebê-los para poder a rede vai ter que estar pronta para poder encaminhar nessa situação então é importante que a gente esteja pronto aí nas escolas para isso e desejo a todos aí uma boa audiência perdão se eu passei do horário porque se eu me inflamo um pouco na fala sobre esse assunto mas estou aí ansioso para ouvir os demais principalmente aí a fala da Ellen que vai ser a adolescente que vai representar aí os adolescentes o fórum é parceiro do Cédica no incentivo ao protagonismo juvenil e eu acho que vai ser bem legal a Ellen que é uma menina lá do Vale do Jequitinhonha da Casa da Juventude Itaubim trazer um pouquinho dessa realidade para a gente também então obrigado gente uma boa audiência para todo mundo vou ouvi-los agora obrigada Moisés professor Moisés muito importante todas as ponderações aqui apresentadas os requerimentos estão sendo elaborados no decorrer da nossa audiência para a leitura ao final e de fato precisamos dos dados porque eles são eles que nos subdesidiam para a elaboração melhoramento das políticas públicas então eu te agradeço muito Moisés você tem a nossa autorização aqui inclusive para extrapolar o tempo sendo que você é um dos principais motivadores impulsionadores desse nosso importante encontro eu vou passar agora a palavra para a coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Caraí a senhora Luzia Rodrigues Passos para suas considerações Luzia contigo a palavra bom dia a todos estão me ouvindo estamos te ouvindo mas não estamos te vendo hum ok estão vendo agora sim Luzia muito obrigada seja muito bem-vinda eu agradeço bom dia a casa a todos agradeço pela oportunidade de estar aqui falando em nome do meu município e não só em nome do meu município mas acho que em nome de todos os municípios do interior que às vezes ficam um pouco esquecidos em algumas políticas públicas principalmente no que diz respeito a proteção da criança e do adolescente parabenizo a equipe que tornou esse momento nunca na nossa história aqui alguém do interior do município do lado de Equitonha professor que bom que nós temos outro professor aí uma moça também do vale que a gente se passa a ouvir numa questão tão séria como essa bom seria se não tivéssemos necessidade de estarmos debatendo essas questões mas nós temos a gente tem a realidade que enfrentamos então que bom que a gente está aqui para discutir essa questão e eu venho de uma educação municipal eu tenho 20 anos que eu trabalho na rede municipal de educação de Caraí e a gente acompanha também os municípios vizinhos e vê que esse é um tema é um assunto que ainda é tabu a exploração sexual contra crianças e adolescentes ainda infelizmente sempre foi e ainda é tabu a começar nas famílias onde como a deputada anterior já falou 80% dos casos acontecem na família acontece com as pessoas que às vezes a criança mais confia que a família confia que a mãe confia e aí existe uma angústia muito grande nesse momento de pandemia quando as escolas estão fechadas e a gente fica sem saber como fazer para chegar a todas essas crianças uma orientação uma conversa um acompanhamento mais de perto sabemos sabemos também que é na escola quando presencialmente que esses casos chegam a escola é a primeira perceptora desses casos na escuta das crianças o professor tem aquela dinâmica aquela sensibilidade conhecer seu aluno perceber quando ele está diferente lá na escola e nesse momento que não estamos presencialmente fica mais difícil e a gente precisa enquanto rede a educação também faz parte da rede a gente precisa criar estratégia e a gente às vezes precisa do apoio do poder público tanto municipal estadual federal para que algumas ações sejam feitas e a gente precisa ampliar essas ações porque a gente precisa chegar a todas as crianças e adolescentes a todas as famílias e nesse momento a rede precisa sumir existe uma rede de proteção e eu falei outro dia e falo de novo a rede é frágil nós da rede temos essa fragilidade por quê? porque muitas vezes falta o apoio muitas vezes faltam os profissionais habilitados falta até profissionais às vezes falta um meio de transporte para o profissional se locomover para as meninas do CRES do CRAS do conceito tutelar e até a criança e não colocam a culpa apenas nos municípios porque o município muitas vezes ele não tem condições de arcar com isso ele precisa também do apoio do governo estadual do governo federal onde estão a efetividade das políticas públicas de apoio ao combate de exploração sexual de crianças e adolescentes para os municípios porque a lei na lei do papel ela é muito bonita mas quando a gente vai para a prática a realidade é outra a realidade de um município às vezes pequeno mas extenso territorialmente falando onde cada município tem a sua especificidade a gente precisaria de uma efetividade nas políticas públicas que já existem existem políticas públicas mas elas não estão dando conta de atender a necessidade de todos os municípios e a gente precisa unir força para essa questão e na escola a gente enfrenta essa dificuldade presencialmente imagina agora que estamos a distância como saber se a criança está sofrendo algum abuso nós temos casos que as mães precisam sair para trabalhar acho que isso é real em todos os municípios até nos municípios grandes até na capital a mãe precisa sair para trabalhar hoje mas a escola está fechada onde ela deixava onde ali tem as pessoas de confiança para cuidar daquela criança estão fechadas e aí a mãe é obrigada deixá-las até sozinhas às vezes deixá-los como parente que a família acredita que é de confiança que a criança está segura mas ela não está a gente fica vendo um trabalho rico que os professores fazem de atenção de cuidado para a criança aprender até também se defender e quando a gente fala de cuidado que é na pessoa que a criança confia mas será que realmente a criança está podendo confiar no irmão mais velho no vovô no tio às vezes até no próprio pai então assim a família agora nesse momento de pandemia ela está desassistida nós temos uma rede de proteção que não dá conta às vezes de atender toda não falo só do meu município mas de todos os outros altaprofissionais e outra coisa que eu acho que é muito importante também a gente colocar na discussão é a formação para os profissionais da rede continuar já tem muita mas eu acho que ainda existe muita mudança às vezes com mudança de governo troca-se o pessoal da rede de proteção precisa de uma formação continuada para esses profissionais para os profissionais da escola e não é só o professor lá na escola nem só o diretor são para todos os profissionais que trabalham com essas crianças desde o porteiro da escola até o motorista do transporte escolar esse pessoal nós precisamos dessa formação porque tratar dessa questão que envolve a sexualidade da criança e do adolescente é muito milindroso a gente precisa trabalhar com cuidado porque nós precisamos respeitar também a questão religiosa das famílias que muitas vezes elas querem educar apenas elas educar nessa questão a criança e aí quando a escola vai trabalhar esse tema às vezes muitas famílias criticam não entendem né mas a gente não pode parar por quê? porque quando a criança né a gente demora para letar esse assunto até a criança a gente está colocando ela em risco porque ela fica ali não sabe nem do que se trata o assunto nós temos muitos adultos que não sabem nem o que que é né a exploração o que é o abuso que não são a mesma coisa estão na mesma linha mas tem uma diferente e a gente precisa trabalhar aí a criança ela precisa aprender desde pequena a conhecer o seu próprio corpo e a cuidar né pra ela poder se defender é precisa chegar até as famílias e não só as famílias todas as pessoas mais campanhas precisam ser feitas mas só no 18 de maio não só no 18 de maio não é suficiente a gente esse tema tem que se tornar rotineiro nas nossas escolas nos nossos espaços de discussões da sociedade civil do poder público né ele tem que se tornar rotineiro pra família não tem que ser tabu falar a escola ela não pode ser calada por ela querer falar desse assunto cuidar desse assunto né cuidar das crianças e outra coisa que eu acho importante na questão da conscientização é porque muitas pessoas tem medo de falar né tem professor que tem medo de falar pessoas das comunidades menores onde acontece das comunidades que ficam às margens das BRs né dos municípios às vezes tem medo de falar por conta de represálias né de pessoas às vezes o abusador é alguém importante ali na comunidade ou é alguém muito conhecido é o pai de alguém é o tio de alguém é o sobrinho de alguém que eu não quero me dispor então eu fecho minha boca eu calo não falo nada e a situação continua acontecendo então assim é um tema que eu arrepio de falar porque quantas e quantas mulheres né que já sofreram quantos meninos que já sofreram que hoje são adultos e que vivem com problemas né psicológicos neurológicos emocionais por conta desse aborto e aí como o doutor Jean falou lembrou muito bem né do nosso caso do nosso município é não tenho provas né mas a gente entende que grande parte dos casos dessas mulheres que morreram de forma tão trágica tão vergonhosa tão humilhante tão dolorosa é começaram lá na infância né às vezes com é uma um abuso um tratamento um carinho que a criança nem sabe que ia estar sendo adulto nem sabe que está sendo explorado nós fizemos uma campanha agora é foram três semanas né de trabalho nas escolas infelizmente com aqueles alunos que tem acesso à internet os que não tem vai receber o material aí dessa semana é a gente fez um trabalho onde mães puderam é dar depoimentos sobre essa questão e assim são histórias de arrepiar mães que hoje são mães né mas que na época foram abusadas e nem sabiam que aquilo era um abuso ela achava que era um carinho né do padrasto do namorado da mãe do tio do avô e nem sabia o que era um abuso então hoje eu acho que já melhorou muito mas ainda precisa melhorar muito a informação tem que chegar a todos os campos a todos os grotões do nosso sertão né de todos os nossos válidos a gente tem que levar essa informação outra questão que eu acho muito importante também concluindo Luzia por favor sim como concluindo sim só é para fechar outra questão que a gente precisa é o cuidado com essas vítimas né é qual quais são os com as vítimas da exploração né e temos os profissionais que são capacitados para isso mas a marca fica né a marca fica na pessoa para o resto da vida então é um tema que merece toda essa atenção todo esse carinho é de toda a sociedade o ECA já traz isso é responsabilidade de toda a sociedade cuidar das nossas crianças e adolescentes muito obrigada agradecemos Luzia pela sua manifestação pelas suas ponderações aspectos muito importantes na sua na sua fala e eu quero destacar aqui dentre tantas colocações relevantes a sua manifestação por uma campanha que seja contínua permanente é de formação mas também de conscientização não só dos adultos né das instituições mas também das próprias crianças e adolescentes sobre a questão da violência do abuso sexual infelizmente um tabu na nossa sociedade mas que a gente precisa trazer à tona né a essa realidade até para a própria preservação das nossas crianças quero convidar agora o presidente do conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente Edson de Oliveira Cunha para o seu pronunciamento microfone Edson você mesmo pode habilitar o seu microfone aí bom dia a todos bom dia bom dia aos deputados e deputadas bom dia aos convidados aqui presente quero parabenizar pela iniciativa da comissão de realizar essa audiência agradecer o convite ao conselho estadual aqui representado dizer que a justificativa da convocação ela já contempla bastante a nossa discussão lamentar também a perda de mais um mineiro né em razão da pandemia e quero aqui pontuar que nós temos identificado as ações para o enfrentamento da violência e exploração das crianças e adolescentes nós temos órgãos de controle funcionando nós temos as redes funcionando no momento que nós preparamos para comemorar os 31 anos do ECA e 21 anos já discutindo essas políticas de enfrentamento com a exploração de criança e adolescente nós também estamos assistindo a perspectiva de um retrocesso através do parlamento brasileiro tanto no ponto de vista de caçar as organizações né que foram com muita luta conquistado esse espaço na constituição de 88 já visto o que se pretende fazer com os conselhos de direito também a questão da redução da maioridade que também está sendo discutida já nas comissões internas do parlamento brasileiro e obviamente a falta de investimento em políticas públicas de atenção a criança e adolescente no país eu quero ser o mais objetivo possível destacando que lamentavelmente o nosso estado não tem priorizado investimentos em políticas públicas de atenção a criança e adolescente principalmente em situação de vulnerabilidade as intervenções aqui feitas até o momento já aponta para essa dificuldade de investimentos que tem impedido inclusive a rede de funcionar de forma eficaz dos órgãos de controle pontua também a dificuldade que o terceiro setor que hoje é o terceiro setor que mais investe em ações de políticas públicas também as suas limitações para captar recursos para investir nessas políticas públicas e em Minas Gerais eu recordo eu fui diretor da CEDES diretor regional recordo e falo isso com maior naturalidade possível ainda vejo em alguns carros mais antigos o adesivo da campanha Proteja campanha essa que foi abraçada pelos empresários mineiros eu sinto exemplo a empresa Cauê que sempre fazia em parceria com a CEDES e com o Estado campanhas de proteção a criança e adolescente esses últimos adesivos produzidos ainda foram produzidos no segundo ano de mandato do governador Anastasia recordo que no governador com o governador Pimentel eles não conseguiram nem colar o adesivo da marca de governo estima porque não produziram uma peça e essas campanhas identificadas inclusive na fala do Moisés e de outros elas passaram a não existir mais em Minas Gerais não há recurso para investimento para que pudesse difundir essa campanha nem outras campanhas que chegassem as crianças adolescentes seja através da educação seja através das políticas de assistência social desse estado os órgãos que obviamente recebem essas crianças abusadas não estão preparadas para um atendimento extenso com técnicos profissionais experientes na área então o estado evidentemente tem falhado quando eu acompanho uma campanha de mídia do estado de Minas Gerais que é o estado eficiente em dois minutos num momento especial do Fantástico e nós já sabemos o valor que fica essa publicidade não fica por menos de dois milhões de reais eu não vejo nenhuma campanha publicitária contra esse abuso das redes sociais por parte do governo então é lamentável a gente tem que identificar isso que as ações as políticas públicas já estão estabelecidas legislação já estão estabelecidas os planos de ações planos decenais eles estão sendo a cada momento corrigidos e nós não temos e aqui identificado já até na justificativa nós não temos diagnóstico atualizado nós não temos estatística dessa situação e aqui eu posso com muita tranquilidade afirmar a pandemia ela provavelmente deve ter um resultado extremamente diferente do que nós temos hoje estatística não há nenhuma fonte que identifica como está se dando nesse exato momento a criança e o adolescente junto às suas famílias diariamente tendo em vista que o ensino não está funcionando e outro sistema da rede não está funcionando então nos preocupa o resultado disso após passar a pandemia o estado de direito não está funcionando lamentavelmente o estado paralelo ele está funcionando o estado paralelo está ofertando o que o estado de direito não oferta e aqui eu quero encerrar também balizando os requerimentos Moisés apresenta deputada que nesse momento está presidindo a comissão Ana Paula a nossa indignação enquanto sociedade civil que participa do conselho estadual e mesmo dividindo essas preocupações com representantes do governo do conselho eu vou só dizer aqui o que nos deixa indignados e aí eu peço que essa comissão ela possa exaurir essa discussão e identificar para nós aonde que está os 24 milhões de reais que foram captados através de doação do fundo da infância e do adolescente de Minas Gerais tem 24 milhões que poderiam estar sendo investidos em políticas públicas de atenção a criança e adolescente e a gente só sabe que tem a conta no Banco do Brasil tem esse valor e essa espécie e essa moeda não aparece quando vamos discutir a possibilidade de investir em políticas públicas em capacitação em diagnóstico não tem dinheiro aí nós identificamos o FIA tem 24 milhões de reais então falta de recurso eu acredito que não é eu acredito que não é se esse recurso virou outra peça de orçamento para investir em outras coisas isso tem que ser identificado pela semelhança ativa encerro aqui agradecendo mais uma vez e parabenizando essa comissão por esse momento de hoje caro presidente Edson obrigada pelas suas colocações todas extremamente importantes estamos inclusive procedendo aqui os pedidos de requerimento somando também aos requerimentos do professor Moisés pedido de providências para que o Estado priorize os investimentos na política de prevenção à violência sexual de exploração de crianças e adolescentes a ampliação do apoio você citou bem lembrado aí das diversas campanhas que o Estado de Minas já promoveu e que eram muito colaboravam muito com essa nossa preocupação em que mais pessoas possam se envolver com a luta na proteção das crianças e adolescentes e vamos também Edson registrar aqui um requerimento um pedido de esclarecimentos sobre esse recurso do fundo que não está disponível e que poderia muito nos ajudar nos auxiliar aí no enfrentamento das diversas ações de proteção e no enfrentamento das violações e também da exploração sexual das crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais muito obrigada pelas suas considerações importantíssimas aqui para a nossa audiência eu vou convidar agora uma das representantes da Secretária de Estado para o seu pronunciamento vou convidar a senhora Ana Carolina Guzmão da Costa Superintendente de Participação e Diálogos Sociais e na sequência quero registrar aqui um pedido do Carlos Guilherme do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares para antecipar a fala em função de um outro compromisso então na sequência após a senhora Ana Carolina nós vamos escutar o Carlos Guilherme Ana contigo a palavra bom dia a todos e a todas queria inicialmente cumprimentar toda a frente parlamentar de defesa dos direitos da criança e do adolescente cumprimentar a deputada Ana Paula deputada Laura deputado doutor Jean Freire agradecer muito essa oportunidade de estar aqui debatendo um tema tão importante que é tão relevante para a gente no governo que é o combate à violência sexual contra a criança e adolescente e dizer dessa importância de atuação em rede nós acreditamos nós acreditamos que esse debate tem que ser feito em rede e temos trabalhado nesse sentido queria cumprimentar também todos os demais participantes queria fazer esse cumprimento em nome da Ellen adolescente que vai nos prestigiar com a fala e também do professor Moisés que tem feito um importante trabalho na coordenação do Febkang e também do Fectipa então queria trazer aqui também esse reconhecimento público da importante trabalho que tem sido feito pelo professor Moisés bem trouxe aqui algumas informações a gente vai ter um panorama mais geral mas ficamos também à disposição para informações complementares no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social que é o espaço que nós estamos falando a gente está aqui representando a senhora secretária Elisabeth Jucar estamos presente aqui eu Ana Carolina Guzmão que sou superintendente de participação em diálogos sociais e também encontro esse presente a nossa coordenadora estadual dos direitos da criança e adolescente a senhora Eliane Paresma bem qual que é o nosso principal papel na Secretaria de Desenvolvimento Social um dos papéis mais importantes é realmente essa articulação de rede e a construção conjunta de protocolos e diretrizes para atender as crianças e adolescentes especialmente as crianças vítimas de violência sexual a gente também tem um trabalho muito importante na formação dos municípios e também na rede de defesa da criança e adolescente então a gente tem várias atividades na formação dos conselheiros municipais dos conselheiros tutelares e toda a rede de atenção depois eu vou trazer aqui informações complementares e também na produção de conteúdos e campanhas virtuais de prevenção e de combate à violência sexual contra a criança e adolescente acho que primeiro é importante a gente trazer quais dados nós temos hoje qual a base de dados que nós trabalhamos a gente tem o mapear que é uma fonte de dados estatísticos construídos pela Polícia Rodoviária Federal no mapear no BNU 2019-2020 foram mapeados os pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias federais brasileiras foram registrados nesse período 3.651 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país sendo que Minas estaria em quarto lugar com o número de pontos críticos ficando atrás da Bahia Goiás e do Pará identificou-se nessa pesquisa que em Minas os 351 pontos identificados apresentou um aumento de 90% em relação ao BNU 2017-2018 e que os pontos mais vulneráveis são pontos de combustível seguidos de bar e postos de alimentação eu vou trazer bem de forma bem geral mesmo esses dados mas a gente fica à disposição para complementar as informações também temos como fonte de dados os dados do Disque 100 a gente pegou aqui um recorte de 2019 dizendo que os maiores números absolutos de notificação estão nos seis estados mais populosos São Paulo Minas Rio Bahia Rio Grande do Sul e Paraná e que a gente tem dentro do grupo da criança adolescente 86.837 denúncias são 55% do total das denúncias do Disque 100 aí com relação ao público criança adolescente tratando da questão da violência sexual e também de outras denúncias de violações de direitos humanos contra esse público A violência sexual é a quarta violação mais incidente dentre as denúncias do Disque 100 pais e padrastos representam 40% dos suspeitos nas denúncias registradas e as vítimas de violência são na sua maioria do sexo feminino 82% do total No ano de 2019 foram 1.735 denúncias de abuso sexual contra criança adolescente em Minas Gerais E aí a gente tem alguns recortes aqui interessantes que a violência sexual ela é majoritariamente dentro do domicílio ela é majoritariamente intrafamiliar então ocorre na casa da própria vítima ou do suspeito em 73% dos registros e é cometido pelo pai ou padrasto em 40% das denúncias sendo que o suspeito é do sexo masculino em 87% dos registros Nós também temos como base de dados a base de dados do Observatório da Segurança Pública que são extraídos dos registros dos registros de crimes dos registros REDS esses dados são coletados pela Secretaria de Segurança Pública que depois pode até trazer algumas informações complementares mas a título demonstrativo a gente trouxe aqui um recorte dos crimes ocorridos nos primeiros três meses de 2020 e nos primeiros três meses de 2021 Nós temos registros pelo REDS de estupro de vulnerável consumado de janeiro a março de 2020 foram 703 casos e de janeiro a março de 2021 654 e de importo na ação sexual a gente teve de janeiro a março 302 casos e de janeiro a março de 2021 247 a gente pode perceber que uma redução dos registros de casos claro que isso não significa uma redução da ocorrência da violência sexual contra a criança adolescente a gente sabe que especialmente o contexto de pandemia traz muitos desafios para esse processo e aí foi colocado aqui vários pontos muito relevantes por exemplo o fato das escolas não estarem funcionando nesse período ou estarem retornando nesse período traz realmente um distanciamento da criança do adolescente para esse espaço que é um espaço que muitas vezes é o espaço de confiança para se trazer esse registro da informação a gente queria colocar algumas das ações que a gente tem promovido e lembrando que essas ações são sempre feitas em rede porque cada ator dessa rede vai ter uma competência específica uma das nossas principais redes é o comitê estadual de atendimento humanizado às vítimas de violência sexual o CEAVIS o CEAVIS ele é coordenado pela CEDES e conta com vários atores que colaboram como a polícia civil polícia militar a Secretaria de Saúde SEJUSP Secretaria de Educação também temos como convidados Tribunal da Justiça o FEB Cang a Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e Adolescente da Assembleia também muito ativa nessa discussão Prefeitura de Belo Horizonte Ministério Público então é uma rede com vários colaboradores qual que é a principal discussão que a gente tem feito hoje nessa rede o atendimento humanizado às vítimas de violência sexual e a criação de diretrizes e protocolos para isso entendendo que essa vítima não pode ser revitimizada no processo de denúncia e de acolhimento então a gente tem trabalhado com os seguintes objetivos nessa lógica de humanização do atendimento a implementação da cadeia de custódias em exame de DNA a garantia que o exame médico prestado nos hospitais de referência que seja prestado nos hospitais de referência hoje a gente tem vários hospitais já cadastrados como hospitais de referência e também a coleta do material de DNA que possa servir para o subsídio de laudo direto realizado pelo IML então hoje a gente busca ampliar não só o trabalho do IML nessa discussão mas também de toda essa rede de hospitais referenciados para a coleta do DNA e para o atendimento da vítima também articulamos o acesso das crianças adolescentes ao atendimento psicológico da rede trazendo diretrizes protocolos para isso e a gente está com uma construção conjunta entre a CEDES a Secretaria de Saúde e a Polícia Civil para viabilizar a implantação do registro de informações coletas e vestígios e cadeia de custódia no serviço de atenção às pessoas que passaram por processo de violência sexual e também para ofertar o atendimento emergencial integral e interdisciplinar no âmbito do Estado a gente também faz essa discussão em outros colegiados em outros fóruns então a gente também faz essa discussão no CEDCA o nosso presidente falou nosso presidente Edinho trouxe aqui para a gente a importância dessa discussão o CEDCA hoje tem uma discussão com relação ao plano estadual de enfrentamento contra a violência sexual contra a criança adolescente e a gente também compõe o FEVCANG que é um espaço muito importante que eu faço aqui novamente o reconhecimento do trabalho do professor Moisés para a gente discutir e mobilizar os atores nessa estratégia de defesa com relação às ações de promoção e campanhas eu vou trazer aqui um cenário geral de quais ações nós fizemos na formação para os municípios atores da rede e para a população como um todo fizemos os seguintes trabalhos de formação fizemos um curso de introdução aos conselheiros tutelares que entraram no mandato de 2020 a 2024 uma introdução curso de introdução ao processo e formação para os conselheiros tutelares um segundo módulo também fizemos um curso sobre proteção integral da criança adolescente durante o carnaval de 2020 capacitação para os conselheiros tutelares de Caparaó e diretorias regionais da CEDES e capacitação para a utilização do CIPIA para a formação dos conselheiros tutelados em Sete Lagoas e também fizemos uma formação junto com o Ministério de Direitos Humanos Família e Cidadania sobre a introdução do CIPIA para a utilização do CIPIA porque a gente identifica que o CIPIA talvez seja uma fonte de dados muito importante para a gente trabalhar então é importante a gente capacitar os municípios para que haja a correta utilização do CIPIA para que a gente tenha essa base de dados que é tão importante também fizemos um seminário online sobre os 30 anos do ECA durante o ano de 2020 com todas essas formações a gente atingiu um total de 7.925 pessoas inscritas nesses processos então foram cursos que tiveram grandes abrangências fizemos com relação ao enfrentamento à violência sexual contra a criança adolescente no contexto da pandemia no ano de 2020 uma campanha titulada não abandone quem precisa de você que teve como foco divulgar orientações sobre prevenção e formas de denunciar o abuso e a exploração sexual da criança adolescente essa campanha foi muito replicada pelos municípios foi amplamente divulgada com materiais virtuais e também fizemos agora em 2021 a nossa campanha também de prevenção e enfrentamento à violência sexual denominada entender para combater a violência e o abuso sexual contra criança adolescente e lançamos dois materiais para serem utilizados pelos municípios e pela rede que é uma cartilha e um quiz eu peço desculpa eu passo um carro de som aqui na minha rua se vocês não me ouvirem bem eu peço que me avisem por favor no ano de 2021 este ano a gente lançou também um novo curso de educação à distância a gente tem lançado vários cursos via nossa escola de formação de direitos humanos então esse curso é um curso de proteção integral à criança adolescente e é um curso que está em desenvolvimento e a gente tem utilizado essas ferramentas virtuais justamente para a gente conseguir abranger todo o estado e para a gente conseguir superar todas as dificuldades que a pandemia tem nos trazido inclusive evitando aglomerações outra questão importante também de ação de promoção a gente tem lançado alguns conteúdos textos informativos que também tem sido replicado aos municípios sobre o isolamento social e a violência sexual contra a criança adolescente também fizemos um informe sobre a essencialidade do funcionamento do conselho tutelar durante a pandemia isso foi no início da pandemia havia toda uma discussão sobre o funcionamento ou não dessa rede de atendimento em trabalhos presenciais então fizemos uma orientação a toda a rede nesse sentido dizendo da essencialidade do funcionamento do conselho tutelar e também promovendo os cursos via escola de formação de direitos humanos é uma breve apresentação mesmo um panorama do que a gente tem trabalhado e queria mesmo agradecer a oportunidade de dizer que a gente está à disposição para construir juntos eu acho que esse momento é um momento de construção é um momento muito importante para essa construção então acredito que tudo que está sendo aqui apresentado todas as propostas que forem elaboradas os encaminhamentos vão favorecer muito a construção dessa política pública e para que a gente continue nesse trabalho de rede então queria agradecer a oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição para a gente continuar esse diálogo Ana nós agradecemos a sua explanação aproveito aqui para solicitar que você possa nos encaminhar aqui para a comissão para a frente parlamentar o consolidado dessas informações todas que foram compartilhadas aqui nessa audiência e quero aproveitar aqui e passar rapidamente a palavra para o Carlos Guilherme do Fórum Mineiro de Conselhos e Ex-Conselheiros Tutelares de Minas Gerais na sequência vou passar a palavra à doutora Paola Domingues para o seu pronunciamento e quero pedir a todos os participantes para a gente tentar concentrar o tempo da fala nos cinco minutos porque nós estamos recebendo aqui vários pedidos de antecipação para que todos possam falar e fazer um complemento importante na nossa audiência Carlos Guilherme contigo Olá bom dia a todos deputada Ana Paula Moisés que é um grande amigo guerreiro na luta em defesa do direito da criança do adolescente demais deputados Guilherme Quaresma que também é uma grande companheira nossa de longa data na luta então eu vou procurar ser o mais breve possível até que a gente tem uma todos nós temos uma agenda extremamente pesada que a gente atua nessa área bom eu acho que muito já foi dito da importância do combate à exploração e o abuso que soa para a criança adolescente muito já foi levantado aqui inclusive eu quero me pautar na fala do presidente do SESC do Dr. Edson quando ele fala da necessidade de um número maior de ações inclusive fomentadas pelo governo do estado para ampliar o combate a esse tipo de violência que eu considero talvez a pior violência o abuso sexual contra a criança que é o estupro de vulnerável a gente teve em dia 18 agora do mês passado um caso terrível aqui em Belo Horizonte de uma adolescente que foi brutalmente assassinada pelo seu padrasto haviam três meses que a mãe tinha iniciado um relacionamento e ela foi buscar a mãe saiu para trabalhar e o padrasto tentou abusar dela ela foi se esconder no banheiro ele arrombou a porta e acabou desferindo várias facadas na altura do pescoço dela e assassinou ela isso é um caso recorrente aqui na nossa cidade acredito no estado também e para nós é fundamental combater isso é dever de todos combater esse tipo de violência especificamente sobre a instituição que eu represento que são os conselheiros tutelares me preocupa muito e o Fórum Mineiro hoje vem numa campanha incessante para se vacinar os conselheiros tutelares porque o conselheiro tutelar ele exerce a função de garantidor de direito é o que está previsto no artigo 131 ele é o zelador de direito e necessariamente essas violências elas vão passar pelo conselho tutelar e a partir do momento em que você não tem esse profissional vacinado em condição de atuar em loco visitar famílias para detectar esse tipo de violência você está contribuindo para a vulnerabilidade dessas crianças conselho tutelar não é um órgão para funcionar em teletrabalho conselho tutelar não pode trabalhar de maneira restrita entendeu por essa razão é necessário e é prioritário a vacinação de conselheiros tutelares entendeu isso para não falar no sucateamento de diversos conselhos tutelares municípios afora que a gente tem acompanhado por aí então existe falta de qualificação e treinamento o que é diferente de videoaula videoaula não qualifica conselheiro o que qualifica conselheiro tutelar é treinamento para ensiná-lo a lidar com as questões práticas do dia a dia de enfrentamento às violências contra criança e adolescente treinamento prevê interatividade e possibilidade de se retirar dúvida do aluno eu falo isso enquanto professor é diferente de videoaula né é importante criar mecanismos para treinar esses agentes que tem o dever de zelar pelo cumprimento do ECA logo pela proteção da criança e da adolescente esse é meu primeiro ponto um outro ponto que eu quero deixar aqui deputada é que a gente tem recebido várias denúncias de municípios um em especial que depois eu quero passar o nome do município em particular em que os conselheiros estão sendo proibidos até de casar de velar os seus parentes a prefeitura não está concedendo licença maternidade da maneira correta como é para o servidor a prefeitura não está concedendo licença para casamento e nem licença luto o que é um absurdo isso entendeu e é vou fazer questão depois de encaminhar para a senhora qual o nome do município diga-se de passagem o prefeito é irmão de um deputado estadual tá e que adora denunciar então assim é um absurdo a percepção aos conselheiros tutelares que vem acontecendo em alguns municípios e e também é não permitir que tenha o gozo da licença maternidade como os demais servidores públicos entendeu com argumentos churros né que já foram superados há muito tempo bom é acredito que essa audiência ela tem um papel fundamental para combater a violência contra a criança e o adolescente né e o Fórum Mineiro ele se coloca a exposição sempre em todos os espaços para ser parceiro tá nesse combate e e ocupar em todos os espaços é o que eu tinha para dizer não quero passar os cinco minutos para não comprometer muito obrigado nós agradecemos Carlos Guilherme pela pelas considerações já estamos aqui providenciando também um requerimento para solicitação da priorização né da vacina aqui no estado para os conselheiros e conselheiras tutelares quero destacar Carlos Guilherme que recebo sim né essas ponderações esses comunicados aí de violações né de cerceamento aí da dos direitos dos conselheiros e conselheiras tutelares no estado quero inclusive compartilhar aqui Guilherme né Carlos Guilherme mas eu só consigo chamá-lo de Guilherme dizer que nós recebemos aqui da Adriana Paixão uma participante virtual que está acompanhando virtualmente aqui a nossa audiência perguntando em relação aos projetos de lei de melhoria estrutural dos conselhos em Minas Gerais e também querendo saber sobre a liberação da vacina dos conselheiros tutelares e ela justifica né pois afinal temos uma jornada de trabalho de oito horas por dia e na maioria das vezes estamos expostos em carros da saúde pois o nosso conselho não tem estrutura de veículo próprio então já tiveram lá no município duas conselheiras contaminadas e aguardam o resultado do exame para uma possível reinfecção após 60 dias então a Adriana está aqui na verdade reafirmando essa sua colocação e preocupação com a vacinação dos conselheiros conselheiros tutelares vou passar agora a palavra a doutora Paola Domingos Botelho Reis de Nazaré participante atuante da nossa frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente promotora de justiça coordenadora do centro de apoio operacional das promotorias de justiça e de defesa dos direitos da criança e do adolescente doutora Paola mais uma vez muito obrigada pela sua presença conosco Obrigada deputada Ana Paula um bom dia a todos já boa tarde boa tarde a todos quero cumprimentar a senhora deputada Ana Paula Siqueira e também os demais integrantes da frente parlamentar de direitos da criança e do adolescente deputado Iviel Freire deputada Laura Serrano bem como os demais colegas aqui que estão compondo hoje essa mesa nessa audiência pública dizer da nossa felicidade de ter podido participar desse momento e parabenizar pela realização do evento parabenizando também ao professor Moisés por essa iniciativa por esse fomento que vem sendo constante ele que nos mobiliza a todos de forma muito frequente na defesa dos direitos da criança e no combate à violação sobretudo sexual de crianças e adolescentes eu também vou tentar me limitar aqui ao tempo proposto e até porque muita coisa já foi dita acho que pontos muito relevantes em relação ao evento ao crime da violência sexual contra crianças e adolescentes foram trabalhados no que diz respeito à prevenção as campanhas de prevenção a questão da realização de diagnósticos de se ter números mais apurados a respeito desse tipo de violência para que possa ser pensado um trabalho mais estratégico então eu faço coro a essas falas anteriores acho que são pontos de muita relevância e como deputada na sua fala inicial na justificativa um dos pontos que foram trazidos diz respeito à implementação da lei 3.431 de 2017 acho que eu vou focar um pouquinho a minha fala nesse ponto esclarecendo que desde embora a lei seja de 2017 a gente ainda verifica uma grande deficiência das redes de atendimento e do próprio sistema de justiça também na sua correta implementação aqui no estado de Minas Gerais essa lei ela trata do sistema de garantir direitos a criança e adolescente vítimas de violência ela não é exclusiva da violência sexual ela trata de outras formas de violência também mas a violência sexual sendo aí uma das violências mais graves que a gente pode ter contra a criança e adolescente se é que é possível a gente estabelecer um parâmetro de gravidade em relação a isso nessa lei estão previstas diversas formas de articulação da rede diversas previsões no sentido de uma melhor gestão de um atendimento mais eficiente a criança e adolescente mais humanizado menos revitimizante partindo-se sempre do pressuposto de que o atendimento que a gente vem e que a gente vinha pelo menos conferindo as crianças e adolescentes vítimas de violência de violência sexual muitas vezes acabavam por gerar uma revitimização daquele sujeito então essa lei ela vem tratando da escuta especializada e do depoimento especial como formas de escuta da criança e do adolescente vítimas que são mais protetivas mas a gente ainda percebe um grande desconhecimento seja por parte da rede de atendimento que é responsável por elaborar as escutas especializadas seja por parte do sistema de justiça que ainda não conseguiu colocar em prática em 100% das famarcas a oitiva de crianças e adolescentes por meio do depoimento especial então em 2020 nós do Ministério Público começamos um diálogo bastante amplo com várias secretarias de Estado e também com outros órgãos de defesa como a Defensoria Pública o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a OAB e dentro do Estado de Minas Gerais Polícia Civil Polícia Militar CEDESE SES Secretaria de Educação Secretaria de Estado de Educação com o objetivo de se pensar um grande planejamento para um fomento a criação de fluxos a criação de parâmetros de atuação em âmbito estadual de ampliação desses ambientes para escuta especializada e principalmente da implantação de novas salas de depoimento especial que abranjam todo o Estado e a gente conseguiu finalizar a redação de um termo de cooperação interinstitucional que ainda não está assinado ainda não foi assinado por todas as instituições mas que já está bastante adiantado já está em fase final realmente de assinatura pelos órgãos e que foi recebido assim com muito com um acolhimento muito bom por parte de todos os órgãos um comprometimento muito importante por parte de todos os órgãos no sentido de se pensar a qualificação sobretudo a qualificação dos seus membros para que os fluxos de atendimento das crianças adolescentes vítimas de violência seja um fluxo mais articulado seja um fluxo mais azeitado de forma a evitar a revitimização dessas crianças e uma qualificação para que nós tenhamos pessoas efetivamente capacitadas em protocolos capacitadas para a escuta dessa criança de forma protegida para que essa criança para que as informações entre os órgãos elas possam ser compartilhadas evitando-se que as crianças tenham que sair e que tenham que repetir a situação de violência vivida em vários órgãos diferentes então essa é uma situação que já não pode mais ser identificada porque é exatamente isso que a lei vem prever exatamente essa extinção então só para dar conhecimento de que nós estamos trabalhando nesse sentido recentemente fiquei sabendo que houve uma emenda parlamentar para ampliação das salas de depoimento especial junto às delegacias de polícia embora ainda num número pequeno de delegacias de polícia mas já é um início para que essa oitiva também junto à polícia ela seja feita de forma mais protegida seja feita de forma dentro dos parâmetros legais que eu acho que é a preocupação que nós todos temos então um dos encaminhamentos também que eu sugiro então deputado em relação a isso é que haja que continue havendo um empenho dessa da Assembleia Legislativa no sentido de de fomentar naquilo que for possível a qualificação das redes de atendimento dos municípios para a escuta especializada para o atendimento a vítimas de violência sexual da mesma forma junto ao sistema de justiça que também já tem se mobilizado nesse sentido mas eu acho que é que um encaminhamento que a gente pode pensar é para tornar isso mais prático para tornar as ações dessa audiência mais prática seria esse seria no sentido da ampliação do fomento da expansão desses procedimentos e seguindo até aquilo que já vem sendo conversado pactuado entre as próprias instituições para que seja colocado em prática com a maior celeridade possível é o que a gente deseja e quero agradecer então mais uma vez o convite e colocar o Ministério Público à disposição para algum esclarecimento Obrigada doutora Paola pela presença pelas colocações pela preocupação especialmente com a escuta protegida de fato a gente precisa que as nossas crianças tenham condições e não fiquem cada vez mais expostas aos relatos diante de uma situação já tão complexa e delicada de uma violação e de uma situação de violência sexual agradeço muito e quero agora convidar para o seu pronunciamento eu estou alterando um pouquinho a ordem aqui mas considero muito importante darmos agora a voz a nossa adolescente Helen Cristine Freitas Machado para as suas colocações a Helen que é representante adolescente do Comitê de Participação de Adolescentes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente de Minas Gerais Helen com você Helen pode desabilitar o seu microfone aí isso seja bem-vinda Helen ai gente obrigada estou nervosa eu queria quer dizer primeiramente bom dia para me apresentar bom dia a todos me chamo Helen só te interromper um pouquinho pode ficar bem à vontade tá nossa audiência aqui está super disponível para te ouvir você representa muitos adolescentes que é o nosso propósito aqui inclusive de buscar o melhor atendimento fazer com que as políticas públicas possam de fato chegar na ponta então você é muito importante aqui para a gente eu preciso só que você fale um pouquinho mais próximo do seu microfone para que sua voz chegue bem aqui aos canais de comunicação da Assembleia tá mas pode ficar tranquila vai dar tudo certo tá bom eu vou falar um pouco mais devagar porque eu quero que as coisas que eu vou falar agora sejam bem compreendidas tá bom dia me chamo Helen Cristine eu moro na cidade em Calbim no Vale do Jequitonha fica no Nordeste de Minas Gerais e participo do projeto Casa da Juventude que é uma estrutura uma das estruturas do Papa João XXIII no Brasil e faço parte também do comitê de participação dos adolescentes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente o CPA e atualmente também participo do projeto por oportunidades e direitos agora que é uma iniciativa da Frente Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente eu gostaria de agradecer ao convite e a confiança do Feb Kang na pessoa do Moisés me ajuda bastante e também a coordenadora do projeto Casa da Juventude Lia Queiroz no qual eu cumprimento todos os participantes dessa plenária e os adolescentes que estão nos assistindo obrigada gente pelo convite eu gostaria de começar falando um pouco do projeto Casa da Juventude em que é um lugar onde eu ouvi e vivencio diariamente o significado do que é ser um jovem protagonista porque todas as oficinas que estão desenvolvidas no projeto apontam como resultado o protagonismo então isso é um processo natural para mim bem minha relação eu vou falar um pouco da relação da Casa da Juventude como aconteceu o meu primeiro contato eu tinha dois anos e eu participava com meu irmão que na época tinha 14 anos e nossos pais trabalhavam então não tínhamos não podíamos ficar sozinhos dentro de casa então nós participávamos de oficinas e de brincadeiras saudáveis e educativas como futebol aula de dança reforço também e isso gerou um forte fator para nos distanciar das ruas e hoje eu percebo que ao longo desse tempo teve um grande impacto na minha casa porque nos permitiu ter uma infância quase que completamente sem a violência né e crescer com maior valorização e penso que se projetos como a casa não existissem a realidade de crianças e jovens como eu seria diferente e reconheço que ainda tivemos sorte né em um ambiente que muitas vezes é hostil o nosso nossa região é bem bem perigosa e desassistida também por políticas públicas eficazes tem políticas públicas mas não são eficazes assim né e acredito que com a participação de jovens na política de verdade porque eu aprendi que política de verdade ainda no ensino médio mas essa política que está rodando agora não é uma política tão assim para nós da população né e a desigualdade social poderia se dissipar né conforme o avanço de criação de criação de espaços como esse que eu participo agora né na assembleia e com o CPA que é o Conselho de Adolescente que eu tenho a oportunidade de de levar conhecimento e o jovem precisa desses espaços para se sentir igual e incluído porque o jovem tem uma visão mais objetiva das coisas então por isso ao reconhecer que o jovem protagonista pode ser que seja jovem mas aquele tem um jovem que se destaca né como protagonista como detentor de inclusão social ele pode se tornar o início de um ciclo positivo para ele porque ele pode né ele se sente motivado então qualquer profissão que esse jovem escolha ele vai ser um ótimo profissional então isso aí é a consequência para a sociedade porque vai ter um ótimo profissional e ele pode desenvolver o poder de ser o jovem que garante o seu próprio futuro digno no caso futuro digno e se o jovem se sente motivado já disse antes isso ele se sente capaz e assim pode influenciar mais jovem porque ele se torna um exemplo assim seguido porque eu entendo que eu sou porta-voz dos adolescentes que não tem acesso a informação e assim informação no quesito de direitos de oportunidades oportunidades porque muitos jovens trabalham saindo do ensino médio mas não tem essa oportunidade que eu estou tendo então eu sou a porta-voz dos e eu queria também reforçar que que com a participação dos jovens nas políticas públicas eu como exemplo disso estou aqui hoje né penso que eu penso que posso levar diretamente relatos desses jovens porque pode fazer do jovem para o jovem porque muitas vezes é do adulto para todos né e o jovem tem que se adaptar né então o jovem participando tem mais uma intimidade uma identificação ok agora eu lembro que a senhora Luísa Luísa não Luísa não é Luísa ela falou sobre os casos que não são denunciados né então entramos no outro tema né a violência pessoal envolve crianças e adolescentes em meio a atual situação no Brasil que é a pandemia o que mais me preocupa e que preocupa pessoas ao meu redor e todos nós presentes é além da falta de recursos né para aplicação em ações de combate a violência a violação de direitos é a indiferença de algumas ou do maior setor responsável né eu eu para deixar minha fala um pouco mais objetiva eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês é em Minas Gerais né quais foram as ações e quanto de recurso foi direcionado na ação de combate à exploração sexual durante a pandemia né essa pergunta fica no ar pode pode concluir Ellen ah tá bom porque nossa senhora tô nervosa tá bom porque aconteceu um caso comigo eu vou dizer um caso pessoal meu que é como exemplo é que eu estava na escola e a nossa escola é a segunda é a nossa segunda casa então a gente naturalmente vai se sentir seguro porque tem muitos responsáveis por nós na escola né então na escola aconteceu um caso que os professores é assediavam as alunas né tem muito isso também e isso aí eu já sabia como jovem eu tive um preparo antes aqui na casa também desde pequena e eles davam palestras falando sobre esse assunto e isso já era internalizado no meu caso eu já sentia que essas palavras eram negativas então quando chegou a hora de praticar o ato eu soube o que fazer né elas então só que quando eu fui fazer esse tipo de denúncia eu fui a porta-voz entendeu eu falei com a diretora e a professora só que elas me falaram que era a minha voz contra a dele entendeu e isso aí me abalou só que eu ignorei elas né e no dia tinha a supervisora né era a supervisora que tava lá e eu ignorei elas porque eu sabia que era alguma coisa errada entendeu e é testemunha também são provas e na minha sala né tem as testemunhas porque os outros alunos viram também eu sabia que eu tinha que ir lá e denunciar fazer minha parte aí eu sabia que era errado então ela nos levou eram um grupo de sete pessoas comigo juntos nos levou pra uma sala mais afastada e nos disse né nós estávamos todas nós estávamos todas empolgadas porque era uma coisa que nos motivou nós nos sentíamos seguras na época a falar sobre isso e nós estávamos mais animadas né então nós falamos pra ela sobre o caso o que aconteceu que era o professor falando coisas inadequadas pra nós né e aí ela falou o seguinte pra abastar o caso né e aí não falar pros nossos pais e aí me chocou um pouco porque era uma autoridade que tinha que cuidar da nossa integridade física e mental e que eu sentia que aquilo ali era errado então eu não falei pra minha mãe e tal nenhuma de nós falamos mas isso aí me chocou bastante porque como a escola é a nossa segunda casa e a maioria dos casos acontece na nossa residência nossa primeira residência então seríamos abusadas também na nossa segunda casa entendi então a escola tem que se reconhecer como parte da rede porque ela é parte da rede de proteção contra crianças e adolescentes porque se ela não oferecer ela é a segunda ela é a segunda casa pra oferecer segurança não oferecer isso o que que temos ainda mais em cidade pequena que tem muitas denúncias contra o conceito tutelar conselho tutelar e se não tivermos a escola como provedores de ensino né assim no âmbito da exploração sexual promovendo campanhas e concentração né então pra mim foi um choque porque a minha escola fazer isso nós não tivemos nenhum recurso a mais porque infelizmente na minha dais também o disco tem é apenas o disco tem é o único canal que funciona corretamente né então eu queria agora na pandemia acrescentar que poderia ter uma maior é um maior treinamento das escolas entendeu não é apenas nas escolas físicas assim agora na pandemia tem a escola virtual que agora sai jogando as crianças na internet tem uma educação educada então tem um projeto que poderia ser feito pra implementar na escola sobre educação na internet e agora pra terminar eu gostaria de finalizar é dizer que aqui no Vale de Educação tem ações que estão sendo construídas e que é o projeto que se chama Minas Agindo em Rede é uma é uma delas tem parceria com a Casa da Juventude e com a CEDES e o apoio dos deputados em ação é uma ação que visa trabalhar o enfrentamento em cinco cidades do Palo mas no momento está parado por conta da pandemia mas a articulação continua eu gostaria de falar que eu estou à disposição da Assembleia sem qualquer dúvida porque eu ainda eu como jovem que estou aqui eu poderia tirar várias dúvidas e participar de vários debates para melhorar mesmo as políticas públicas muito obrigada Helen nós que agradecemos aqui a sua presença sua fala e é tão importante para a gente ouvir você trazendo aí várias ponderações destacando a importância de viver a infância como foi importante você ter tido as oportunidades que teve a passagem por um projeto social importante organizado pela sociedade civil que te deu condições de hoje estar aqui inclusive compartilhando conosco e ouvir gente uma adolescente nos remove muito porque ela foi capaz de traduzir todas essas mazelas e todas essas dificuldades que a gente tem tentado superar para garantir as nossas crianças e adolescentes um bom atendimento queria destacar da fala da Ellen a perspectiva que ela trouxe da superação das desigualdades sociais incentivando e estimulando mais participações como a que ela fez aqui conosco na audiência destacando a preocupação com os recursos que estão sendo investidos nas políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes a chamada de atenção que a Ellen nos faz da necessidade de oportunidade para a nossa adolescência e para a nossa juventude sem oportunidades Ellen eu posso te dizer realmente fica muito difícil especialmente para realidades como a nossa você aí né da região mais periférica do nosso estado eu como também oriunda da região de periferia aqui da nossa capital sei bem que se não for apresentado a nossa adolescência e a nossa juventude oportunidades jamais a gente mudará a realidade tão drástica que é pintada e vivenciada por nós então parabéns pelas suas colocações fico muito feliz de você estar aqui representando toda a nossa adolescência e a nossa juventude do estado de Minas Gerais muito obrigada quero agora convidar para para as suas colocações a Eliane vou convidar um representante aqui da secretaria de Estado de Saúde e eu queria convidar o Ibirati Martins Júnior assessor parlamentar representando o seu secretário de Estado de Saúde Fábio Bacheretti Vitor Sr. Ibirati o microfone pode ser desativado pelo senhor mesmo boa tarde deputada boa tarde a todos cumprimento todos os outros presentes através da adolescente Ellen fica meio repetitivo em alguns momentos a fala porque praticamente tudo foi dito aqui então na verdade eu queria aproveitar o espaço para colocar uma experiência pessoal em relação ao tema tá é doutor Jean Freire sabe eu adotei uma criança um adolescente no Jequitinhonha há poucos anos atrás não uma criança um adolescente e eu descobri fora do que a gente vê na mídia a triste realidade do abuso infantil vamos falar especificamente do vale da carência que todo mundo sabe que existe em relação a certa presença de Estado inclusive algumas colocações relevantes em relação ao vale venho tratando e tentando aprofundar a situação a cada dia mais hoje como a gente já tem a paternidade oficial dessa adolescente a gente pode tomar mais ciência e providência em relação aos autos do processo inclusive em questão e é triste perceber na região por exemplo assim como em outros locais que se transforma quase natural é como se fosse uma coisa enraizada e culturalmente quase que aceita infelizmente por grande parte fico feliz de ouvir o relato da Ellen como ela pôde usufruir da infância dela é muito feliz gratificante ver uma casa de apoio uma instituição dessa funcionar sabe deveria ser muito mais dessas funcionando passei desse contato próximo com a região em relação a esse tema e queria me colocar à disposição do que eu puder contribuir eu na verdade eu estou na saúde mas eu sou de cidade de governo me coloca à disposição do que eu puder contribuir sobre o tema em geral vou parar por aqui porque a voz dá uma embargada como envolve uma coisa pessoal e me coloca à disposição de vocês sobre o tema é um tema que me interessa muito verdadeiramente estou aqui à disposição de vocês muito obrigado sou Ibirati Martins Júnior pela sua colocação por trazer aqui uma vivência pessoal que também é muito rica para nos ajudar a fortalecer essa rede de apoio ao enfrentamento e a garantir direitos às nossas crianças e adolescentes vou convidar agora a senhora Ana Paula Valadão Ferreira superintendente do observatório de segurança pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública representando aqui na nossa audiência o senhor Jefferson Botelho Pereira secretário adjunto da Secretaria de Estado adjunto de Justiça e Segurança Pública Senhora Ana Boa tarde deputada Ana Paula boa tarde a todos e todas que estão também nessa audiência pública vou ser breve na minha fala ficar dentro dos cinco minutos então especificamente um dos temas dessa audiência são os dados estatísticos referentes à violência sexual em Minas Gerais então nós temos aqui dentro da Sejusp e dentro das instituições de Segurança Pública que fazem parte do Estado de Minas Gerais esse acompanhamento por meio dos registros de eventos de defesa social que é o REDES que é popularmente conhecido como boletim de ocorrência então os registros que a gente faz aqui esse acompanhamento é por meio do REDES que ele foi instituído para todo o território mineiro então a gente tem informações desde o ano de 2012 e a partir desses registros a gente consegue extrair informações de número de vítimas a idade dessas vítimas a relação da vítima com o autor bem como qual foi o crime cometido contra essa vítima então a gente tem aqui todo registro que é feito pela Polícia Civil pela Polícia Militar ele é incluído dentro dessa nossa contagem então assim infelizmente os casos que são subnotificados a gente não consegue acompanhar mas os registros que são feitos a gente consegue acompanhar por aqui e assim alguns números que eu trouxe em 2020 foram registradas 6.758 vítimas de violência sexual de 0 a 17 anos aqui em Minas Gerais e no ano de 2021 até abril foram registradas 2.151 vítimas dentre os crimes de violência sexual o que possui a maior quantidade de vítimas é o estupro de vulnerável consumado representando aproximadamente 46% do total de vítimas e dentre esses registros feitos 17% dos crimes foram cometidos por pais padrastos das vítimas que é a relação da vítima com o autor então assim isso é um recorte que a gente fez aqui para apresentar mas também nós estamos à disposição para os dados que forem necessários para o que precisarem para a gente também os dados eles apesar de não serem publicados eles são públicos para quem pedir quem pedir solicitar esse acesso a gente vai conceder estamos aqui à disposição no Observatório de Segurança Pública para quem quiser conversar também sobre essas informações e sobre o que quais as informações são necessárias dentro dos nossos registros muito obrigada senhora Ana Paula agradeço aqui a sua presença suas colocações e já aproveito para solicitar os dados que inclusive são informações que motivaram também a realização desta audiência então eu peço para que nos encaminhe aqui na Assembleia na Comissão de Direitos Humanos encaminhado à frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente quero convidar agora para o pronunciamento não sei se ainda está conosco aqui na sala deixa eu conferir a Eliane eu ia convidar a senhora Eliane mas ela precisou se ausentar quero então passar a palavra para a nossa convidada Mônica Farina Neves Santos diretora de ações temáticas e estratégicas da subsecretaria de políticas e ações de saúde da secretaria de estado de saúde representando também o senhor secretário Fábio Mônica obrigada pela presença Boa tarde a todos cumprimento também todos os membros da Assembleia e os demais convidados eu gostaria de começar a minha fala pegando o gancho da fala da Eliane onde eu compartilho com vocês o que nós pensamos enquanto servidores da saúde da importância de desenvolvermos as políticas públicas baseado nas evidências científicas na literatura do quanto que o feedback que a participação da sociedade civil da população público-alvo inerente a implementadas e aperfeiçoadas o tanto que essa participação social é importante considerando o nosso avanço já na reunião todas as considerações já pontuadas eu gostaria só de compartilhar algumas ações muito importantes da Secretaria de Estado de Saúde onde nós tivemos no ano nos últimos anos uma participação expressiva importante junto a outros órgãos do governo e a outras instituições também como já colocadas aqui na reunião mas espaços que foram importantes e fundamentais para identificarmos os nossos gargalos identificarmos que precisamos sim avançar na qualificação no aperfeiçoamento de várias políticas públicas e aí não só no âmbito da saúde mas eu acredito que em uma esfera geral onde perpassam ali vários atores várias instituições várias várias estratificações dessas populações pensando exemplificando mais no âmbito da saúde o ano especialmente de 2020 foi um ano de muita preocupação no âmbito da saúde porque nós tivemos aí fomos engolidos por essa pandemia tive até onde a gente que nos aperfeiçoar nos inova o cuidado integral e o cuidado resolutivo a essa população tivemos várias dificuldades dos profissionais se adaptarem a esse esse novo normal e a população também dos serviços de saúde uma grande discussão que se iniciou no ano de 2020 e que já em 2020 ali no ano de 2020 já nos preocupava muito o crescimento da questão da violência sexual no estado e aí dentro de todas as estratificações de idade mas nos preocupou muito a questão da criança e do adolescente onde a gente viu que o maior número de pessoas que foram violentadas estavam ali na faixa etária de 10 a 14 anos de idade isso fomentou muito um avanço nessa questão mesmo de enxergarmos a necessidade sabendo tendo ciência de que nem todas as políticas públicas no momento que elas são implantadas implementadas elas funcionam de forma adequada desde o início e que é um trabalho exaustivo da gestão desenvolver uma estrutura que permita essa qualificação nós conseguimos pactuar tendo ciência que a rede do sistema de saúde apresentava e ainda apresenta algumas fragilidades no que diz respeito ao cuidado as vítimas de violência sexual nós pactuamos agora no mês de março na comissão intergestores bipartite que é uma esfera onde são acordadas as políticas públicas do sistema de saúde as diretrizes para a reestruturação da rede das vítimas de violência sexual então foi um grande avanço uma conquista importante para o sistema único sediar os gestores municipais a discussão regional de como identificarmos as melhores estruturas nos territórios de Minas Gerais para acolher de forma adequada e de forma resolutiva a essas vítimas de violência sexual hoje nós temos no estado aproximadamente 87 hospitais que são referência para essas vítimas para essa população vítimas de violência sexual mas que não atendem efetivamente a essa população nós discutimos e pactuamos novas diretrizes e que vão avançar nessas pactuações casado com a reestruturação da política hospitalar no estado de Minas Gerais o Valora Minas que é uma outra grande conquista para a gente qualificar e termos não só estrutura física mas equipamentos e recursos humanos qualificados adequados para essa população então a gente a gente vai acontecer nos territórios e com isso a gente já vai estar avançando nas pactuações dos hospitais que de fato vão se manter dentro da rede SUS-MG para atender essa população então acho que esse foi um grande avanço concomitante a isso outras ações foram feitas aqui de forma colegiada com outros órgãos como a questão da escuta especializada que a doutora Paola falou a discussão que a Ana Carolina pontuou pela CEDES da participação e os avanços do CEAVIS então são ações que eu acho que a gente pensando num planejamento algumas ações a gente vai conseguir já estamos conseguindo entregar no ano de 2021 a curto prazo algumas serão a médio e longo prazo mas é fundamental extremamente importante esse espaço que foi provocado aqui que foi criado por meio dessas audiências públicas a oportunidade da gente fazer essa discussão ouvir um pouco o ponto de vista os avanços e os gargalos de cada de cada setor de cada comunidade e a gente ter esse feedback extremamente importante pra enquanto enquanto governo enquanto secretaria de estado enquanto órgãos públicos a gente enxergar de fato ali um pouco mais essa necessidade do que vocês estão vivenciando aí na ponta dos municípios no dia a dia da vida de vocês então era pelo avanço da hora essas seriam as informações mais relevantes é uma rede que eu queria colocar o tempo inteiro eu vi várias falas colocando pontuando a discussão de rede rede de apoio construção de rede de atendimento o sistema único de saúde ele fomenta muito a discussão de redes existenciais no âmbito da saúde essa é uma rede com grande desafio para a secretaria de estado de saúde que ela envolve diversos setores como vigilância epidemiológica saúde mental atenção primária coordenação da materna infantil e o que eu acho que é importante registrar é que essas áreas elas estão realmente voltadas para essa temática fazendo ampla discussão com diferentes órgãos do estado de minas gerais e com muita perspectiva da gente realmente qualificar o curto médio e longo prazo as ações necessárias aí para ter uma rede mais resolutiva e mais eficiente para a população bom era isso eu agradeço a participação também agradeço Mônica pela sua sua apresentação sua explanação os dados informações que compartilhou conosco agradeço a secretaria de estado de saúde pela pela manifestação e muito importante frisarmos que durante essa audiência se escuta aos diversos atores às diversas instituições aos diversos poderes aqui representados nós percebemos muita necessidade de fato de recebermos e de termos de forma mais palpável os dados já consolidados de todas as políticas e de todos os atendimentos que vem sendo feito aí pensando no enfrentamento às diversas violações e também as questões de políticas públicas voltadas para as crianças e adolescentes acho que é muito importante em várias das falas ficou evidenciada a necessidade de organizarmos melhor esses dados e de termos esses dados consolidados para inclusive fundamentar e fomentar cada vez mais as políticas públicas eu quero aqui já passando para a finalização da nossa audiência indagar o deputado doutor Jean Freire se quer fazer uso das palavras para suas considerações finais deputada públicas é sempre como eu disse no início pegar os pontos que nos une fazer as cobranças tirar as dúvidas como foi lida aí pela deputada Ana Paula vários requerimentos que nós assinamos em conjunto e que a gente espera ter resposta publicizar essas respostas né então gratidão pelo encontro muito obrigado a todos que nos assistiram até agora são essas minhas palavras muito obrigado quero também aqui agradecer a participação de todos os convidados de todas as convidadas a todos que nos acompanham através dos canais da TV Assembleia a toda a equipe técnica aqui presente assessorias os gabinetes né que se organizaram para que essa audiência fosse possível reafirmar doutor Jean o nosso compromisso o compromisso da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente com todos os aspectos que tocam essa população com a população tão importante para a gente nas nossas cidades no nosso estado no nosso Brasil reafirmar meu compromisso também com essa luta dizer que essa audiência pode ser acessada no portal da Assembleia e os requerimentos dela serão desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos selecionando a comissão o dia e o horário desse evento cumprida a finalidade da nossa reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos e todas e aí e aí O que é isso?